E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Sócios, episódio número 59. Estou aqui com a digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E qual o tema do podcast de hoje, Boludinha? Hoje vamos falar, finalmente, de arquétipos, que foi um tema que vocês pediram bastante, que eu já estava querendo falar e também como que isso influencia na nossa imagem pessoal, obviamente. Aí chamamos duas pessoas, que eu estou muito animada, inclusive. Sim, estamos aqui pela terceira vez e todos vocês sabem o que acontece pela terceira vez aqui no podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Foi mal. Com Valesca Bruzi, formada em Direito, trabalhou como procuradora de uma grande universidade antes de fazer uma transição de carreira e temos episódios sobre isso aqui no podcast. É empreendedora, infoprodutora e especialista em marketing, relacionamento e conteúdo, com mais de 20 mil alunas no segmento e criadora do curso Sem Passos. Valesca, seja bem-vinda pela terceira vez. Obrigada, obrigada. Estou um pouco assustada, né, com as ameaças de boletos que eu recebi. Não, não é ameaça, é certeza. É certeza. É certeza. É, vou ter que sair em algum momento para fazer um xixi e nunca mais vou voltar, né? Comprar um cigarro eu não posso usar, desculpa, porque eu estou grávida. É verdade. Em algum momento eu já não volto, né? Foi um prazer. Não, mas é tranquilo, amiga. Pode ficar tranquila que a gente vai escolher o mais baixinho para você. Não, mas a gente vai ser uma delícia. Com certeza, será o mais baixo. Mas até justificando aqui, a gente esperou para fazer esse episódio de Arquétipos, porque Valesca está quase no final da gestação, né? Quase no final, já estou no nono mês já, né? Nono mês. E nossa expectativa é que o parto aconteça ao vivo. A gente está ensaiando esse movimento, chamamos a Cris do Nubank aqui uma vez. Estava no final da gravidez já, não rolou, mas subam a hashtag aí, Valesca Parino nos sócios, porque eu acho que dessa vez vai, hein? Vai ser babado. Se não for essa semana, a gente chama semana que vem de novo, tá bom? Não, eu acho bom. Uma hora nasce, né? Vamos fazer isso. Bom, estamos aqui também pela primeira vez com Thalita Dalbó, designer de moda há 14 anos, produtora de moda, consultora de imagem profissional, empreendedora e professora. Desenvolveu mais de 20 coleções de roupa feminina em uma marca com alcance nacional e criadora do Capital Visual e do curso Combinando Cores. Thalita, seja bem-vinda. Olá, Malu, Bruno, Valesca, é um prazer estar com vocês. E falar de algo, né? Com essa ascensão toda da internet, como um ativo muito importante é a nossa imagem, porque você precisa captar a atenção das pessoas. E muitas vezes a gente acha que é só ter o conteúdo. Mas para que alguém passe o dedinho ali e realmente perceba o nosso valor, são três segundos. E a nossa imagem tem um papel fundamental nisso aí. Então vai ser muito legal falar sobre isso. Que legal. Inclusive, a gente demorou um pouquinho para conseguir fazer esse episódio, porque eu sabia que a Valesca falava muito de arquétipos, entende bastante. O Bruno também entende bastante de arquétipos. Eu só sou uma curiosa que estou aqui aprendendo, como sempre. Mas eu falei para a Valesca, quem que a gente chama junto, né? E aí a Valesca levantou o nome da Thalita. Primeiro ela falou, ah, também não sei muito. Ah, mas a Thalita fala disso. Mas ela fala de um jeito diferente. Aí eu fui, convidei. Ela falou, mas você já sabe como que eu falo de arquétipos? Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Aí eu falei, ah, então tá bom. Então a gente vai construir a ideia de arquétipos e depois quebrar toda ela. E eu entendi que a gente vai fazer mais ou menos isso aqui. Vai ter treta, então? Vamos. Só não vai ter faca porque a Valesca está grávida. De novo, esse impedimento aqui. Sempre escudo da gravidez, né? A Valesca é incrível. É incrível. Mas a gente vai entender um pouquinho do tema. E a gente pode começar, inclusive, falando o que são os arquétipos. Vamos lá. Tem muitas abordagens, né? Se você jogar no YouTube, vai ter gente falando de arquétipos de, sei lá, teve um tempo que estava bombando o TikTok arquétipo da Cleópatra. Umas coisas assim que eu não sei do que se trata. Arquétipos freestyle. É do golfinho, né? Agora é do golfinho. Do golfinho. É, isso eu realmente não entendo. Não entendo, não sei mesmo o que se trata. A minha pegada é a partir lá de Jung mesmo, né? Que era discípulo do Freud. E aí, quando ele começou a estudar o inconsciente, seguindo lá a linha do Freud, ele quis expandir para além do inconsciente individual, pensar o inconsciente coletivo também. Freud ficou putíssimo, porque tipo, não, né? Não vai desvirtuar aqui a minha psicanálise. Eles brigaram. Vou trazer essa história para cá, dos bastidores. Mas o grande lance foi que Jung teve uma percepção, principalmente quando ele foi para o Oriente, começou a pesquisar as coisas de lá, ele tinha uma coisa com misticismos e tal, mas ele começou a perceber que em qualquer civilização, em qualquer tribo, em qualquer época, em qualquer tempo, existem algumas figuras básicas, ou melhor, figuras primordiais, né? Imagens primordiais ficariam presentes em todas as sociedades, assim. Então, sempre vai ter a figura de uma mãe. Por exemplo, né? Ainda que não seja uma mulher, a mulher que pariu o filho, que vai cumprir esse papel, alguém vai fazer o papel da mãe. E mãe não só no sentido de, ah, dar o leite, dar comida, mas no sentido da proteção, do acolhimento emocional, no conforto, no colinho, né? Do incentivo, do abraço. Alguém vai fazer o papel do curandeiro, de alguém que vai ter as sabedorias ancestrais, e que vai tratar ali, em uma sociedade indígena brasileira, por exemplo, seria um pajé, mas sempre vão ter algumas figuras que se repetem, né? E quando ele começou a estudar isso, ele falou, cara, isso faz muito sentido. E aí ele desenvolveu toda uma teoria ao redor dos arquétipos, que não são apenas esses que a gente trabalha no marketing, porque aí, lá nos anos 60, 70, se eu não me engano, veio a pesquisa, né, sobre os arquétipos aplicados ao marketing, e se pensaram 12, para a gente facilitar e pensar isso dentro do contexto de publicidade e propaganda. Mas o Jung não, o Jung pensou em diversos arquétipos, são vários, várias, dezenas. E aí, por fim, o que que, qual é a minha pegada nisso, né? Realmente pensar nessa aplicação dos arquétipos para o marketing, porque se são imagens primordiais, são imagens que o nosso inconsciente identifica com muita facilidade, eu não preciso, por exemplo, ficar falando que o Bruno é um cara que, por exemplo, representa, apesar de trabalhar com finanças e num ambiente que talvez seria muito óbvio ele estar com um carrão e, tipo, um rapper, né? Imagina, Bruno, um cifrão, uma ostentação pesada e tal, ele cumpre um outro papel, e você vê isso pela apresentação pessoal dele, né? Você vê que é o que a gente chamaria nos arquétipos de um cara comum, traz um tipo de público muito específico, sem ele ter que ficar explicando o porquê da não-ostentação, o porquê de ter uma outra relação com o dinheiro, porque fala direto com o nosso inconsciente, né? Então, essa é a minha ideia quando eu penso em arquétipos, é trazer essas imagens primordiais para facilitar a nossa comunicação, sem que a gente precise falar muito, só com a nossa imagem, para passar uma imagem, uma imagem, passar imagem, não, né? Com a nossa imagem, a gente já dizer aquilo que a gente quer dizer, mesmo sem as palavras. É, eu sou totalmente contra a ostentação. Rael, liga um pouco mais o ar aí, porque eu tô suando um pouco. Mas, de fato, você falou dos arquétipos, a gente vai abordar esses arquétipos aqui, mas eu acho que eu misturo bem isso aí, modéstia à parte. É, boludo. Porque a Valência quer falar do cara comum. De fato, eu tô vestido com roupas comuns, de muito bom gosto. Ousado. É da MEP, da marca da minha esposa. Mas, no Instagram, por exemplo, eu puxo para um arquétipo, no YouTube para outro, no podcast para outro. Então, lá no Instagram, eu acho que eu represento muito o arquétipo do sábio, por exemplo. Eu ia dizer isso. Apesar de não externalizar isso em roupas, porque é difícil, né? Como você vai... Porque a gente tá falando aqui de uma imagem que passa. Eu não sei muito sobre isso. É tipo um estereótipo, podemos falar assim. É um estereótipo. É, e a gente até pode diferenciar. Mas lá é do sábio. Aí você chega no OnlyFans, já é o do amante. Consigo fazer a transição muito bem feita. É muito rápido. Tô aqui, falando com a Valesca. É o sábio. É o amante britadeira. De repente, vai lá para o OnlyFans. Amante. Entendeu? Sou muito bom nisso. Ai, como é besta, meu Deus do céu. Mas é exatamente isso, né? A gente tem como trabalhar os nossos posicionamentos e ir de acordo com a comunicação de cada rede, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, você fala do sábio. É uma caracterização, talvez, um pouco diferente. A gente vê algumas pessoas na internet, né? Que tem aquela coisa de um fundo meio preto e um cabelo meio misterioso e tal. Mas, ainda assim, você consegue colocar para fora quando você cita a Sêneca 300 vezes por minuto, né? Então, eu acho que são coisas que não precisa explicar para a audiência, né? Esse papel está sendo cumprido. O que é o bacana, né? Eu vejo nisso. Quando você está na internet, principalmente, vai fazer um anúncio. Um público frio, que não nos conhece. São segundos. Então, você não vai conseguir falar nem de Sêneca, nem de nada. Então, é a sua imagem que vai falar por você. Ela vai atrair esse público, né? O seu público-alvo, aquilo que você quer. E aí, o que não rola e que eu vejo que tem sido muito feito é você criar personagens. O Bruno falou, ah, eu transito muito bem em todos eles. E isso é muito bacana. Eu falo que você pode pegar o que faz sentido para você e o que faz sentido para o outro. Porque as pessoas falam assim, não, eu não tenho nada a ver com o arquétipo do mago, por exemplo. Mas não é só sobre você. É sobre a percepção do outro a seu respeito. Quem você quer atingir? O que é o arquétipo do mago? Explica para a gente. Então, o arquétipo do mago, ele tem esse lado de mistério que a Val falou. Então, já são pessoas que colocam, às vezes, uma luz meio roxa, assim, no ambiente. Faz um ar de mistério na fala. A fala em si, ela é mais pausada. Ele tem a intenção, ele quer conduzir você ao seu propósito. Aquilo que você nasceu, sabe? Então, assim, só que são segundos para você fazer isso. E aí, a pessoa começa a criar um personagem e começa a limitar a comunicação dela. E ela começa a usar sempre as mesmas coisas. E aí, fica com cara de mesmice. Eu não causo impacto. Se você quer causar um impacto, isso tem que ser todos os dias para a sua audiência. Se você, não, eu vou determinar três paletas, três cores aqui para mim, porque tem a ver com a minha comunicação. E aí, no começo, é muito legal e funciona muito bem. Mas, com o passar dos dias, a pessoa, gente, parece um déjà vu. É a mesma coisa todos os dias. Que é igual a história dos estilos universais, né? Exato. A pessoa que está tão presa, que não consegue... É, e eu bato meio de frente com isso. Porque eu falo assim, é muito legal você pegar os arquétipos e usar como um tempero. Dentro daquilo ali. Principalmente na comunicação. Para você passar uma imagem correta e assertiva. É daquilo. A gente faz anúncio, né? Todo mundo aqui faz anúncio. A gente está falando desse voltado para o marketing digital. E o anúncio, eu acho muito bacana você usar para fazer quebras, para chamar atenção. Quem já viu aí o meu anúncio, né? Estou dando dedinho. Isso é muito... A gente usou ali já um arquétipo que é o do... Me ajuda aí. Do... Rebelde. Usamos do Rebelde. Porque há uma ruptura, uma quebra de padrões ali. Você está toda arrumadinha. De repente você está toda descabelada, zoada e volta arrumadinha. Causa um impacto. Mas toda a minha comunicação e a minha vestimenta não tem nada a ver com Rebelde. Você não vai me ver lá muito rockstyle no negócio. Falando, uhul, vamos mudar o seu capital visual. Então é mais nesse sentido. Você usar também para a comunicação. Pensar nisso do arquétipo para um anúncio. Nessa energia. Eu acho bacana você usar isso para a energia. Mas na parte da vestimenta, você pegar como tempero. O que faz sentido para mim? O que faz sentido para a minha audiência? E nisso eu poder transitar entre eles. E principalmente pensar nisso. Como eu vou causar uma primeira impressão de impacto? Como eu vou comunicar sem falar nada? Como a Vá falou. Então é muito isso. Amor, fala aí os 12 arquétipos. Na verdade, eu ia pedir aqui... Eu quero que a gente fale sobre os 12. Mas enquanto ia fazer uma pergunta... Rael, você consegue colocar na tela aquela foto minha da Finclass? Da reserva de valor que eu estou sentado em uma cadeira? Pensando nisso de arquétipos. De como passar uma imagem... Aliás, como passar uma mensagem com apenas uma imagem. Dessa questão de... Olha, aqui o Bruno está claramente no aspecto, por exemplo, do governante. No arquétipo do governante. Sim, então vamos falar de todos os arquétipos principais. Que são 12, né? Que vocês falaram. Para o pessoal... Quer saber qual é o segredo? Quem nunca ouviu falar disso e entender mais. Sim. Vocês querem começar? Você é bom de memória, amor. Ah, você está dando uma grávida. É bom de memória. Mas está na parede. Aqui é ao vivo. A grávida ao vivo. É isso aí, vai. Rápido, a grávida. Mas olha, o que eu queria mostrar... Olha a dona ali. Isso aqui a gente buscou o arquétipo do governante. E aí quando você pensa em alguém que governa, por exemplo... Quem está só ouvindo... Eu gosto muito de mitologia. Assista Finclass. Assine a Finclass. Assista Finclass. Eu gosto muito de mitologia. E se a gente pensa na figura dos deuses maiores em cada panteão... Você vai lembrar da mitologia grega. É Zeus. É um homem de meia-idade. Já com a barba grisalha, branca. Aí você vai para a mitologia nórdica. É Odin. É o mesmo retrato. Exatamente a mesma coisa. Só tira ali a questão de que ele não tem um olho. Porque ele abriu mão de um olho para ter o conhecimento. É uma coisa bem interessante. Ele fica sentado num trono onde ele consegue ver o mundo todo. Aí você vai para o cristianismo. Não tem representações de deus comuns. Mas você tem o teto da Cistina. É o quê? É um homem forte. Tocando ali a mão do Adão. E lá você vê cabelos e barba já grisalhos. Então até brinquei outro dia. Nasceu um pelo grisalho na minha barba. Eu falei, agora o viver de renda custa 5 mil reais. Porque na hora você consegue passar... É, o OnlyFans já vai diminuindo de valor, né? É um trade-off, né? É um trade-off. Realmente acontece isso. Não, há controvérsia. Porque dizem que o homem envelhece cada vez melhor. Então a gente está nessa dúvida. Depende da parte, né, amiga? Não sei, não sei. Acho que é um limite, né? Eu acho que é melhor eu não comentar sobre este assunto especial. Já que o OnlyFans é tudo uma mentira, né? Só pra deixar bem claro. Não, não é. Já vi lá. A Thalita não está entendendo nada. Porque ela está conhecendo a gente agora. E o Bruno sempre faz essa piada. A audiência, eu espero que esteja entendendo. Não, mas tem vocês. Vocês usam outro codinome. Mas eu já vi. Assino, inclusive. Mas, ó. O OnlyFans realmente, ele não está à venda agora. Ele existe, tá? Vocês podem procurar. Não existe não, Bolinha. Não, eu estou criando uma base de conteúdo. Eu acho justo. Não, com certeza. Alguém já criou alguns. Tanto que eu falo isso. Se você procurar no OnlyFans, Bruno Perini, já vai ter alguma coisa lá. Estão ganhando dinheiro nas nossas custas, certamente. Já vai ter alguma coisa lá. Mas o ponto é que na Finclass, como a Malu falou, a gente criou um cupom ontem. Ah, quase feito. Devido ao episódio com o João Dória. O episódio, inclusive, ele foi ao ar em torno de nove e pouca da noite. Está com quase 50 mil views. Assistam lá. É de uma série que a gente começou nova, onde vamos chamar todos os políticos. E eles também, mesmo não querendo, tentam, ou querendo, né, invocar um arquétipo. Ah, eles certamente pensam nisso. É que mesmo as pessoas que não conhecem os arquétipos, você consegue enquadrá-los lá dentro. Sim. Eu mesma tenho vários arquétipos que eu assumo e que, antes de saber sobre o assunto, eu já assumia. É algo que existe antes de alguém decodificar aquilo, entendeu? Esse é o ponto. É porque é muito cerebral. Todas as formas, cores, gestos, todo esse cenário causa sensações. É que o marketing político veio antes, até, do que utilizou desses símbolos antes da publicidade e da propaganda, né? Se não existisse uma palavra pra cor azul, ela não existiria? Claro que existiria. A gente só chamaria ela de outro nome. É igual, por exemplo, aquela qualidade que o Nassim Taleb colocou da antifragilidade. Que ele disse que, olha, frágil é aquilo que se quebra com o choque. E o pessoal falava, qual o contrário de frágil? Ah, aquilo que é resistente. Eu falava, não, isso é o meio do caminho. Se frágil é aquilo que se quebra com o choque, resistente é o que resiste ao choque, que tem que estar algo que se beneficie do choque. Ele inventou o termo antifrágio. Só que antes dele inventar esse termo, já tinha histórias mitológicas. Da Hidra, por exemplo, que enfrentou o Hércules. Toda vez que o Hércules cortava uma cabeça, duas nasciam no lugar. Então ele gostava daquilo. Então não é porque não existe a palavra que não existe a qualidade. Então você pode entender zero de arquétipos. Mas quando a gente explicar aqui os arquétipos, você vai ver que, nossa, eu tô usando arquétipo, sei lá, do Bobo da Porte. Tal e tal e tal. E não sabia. Mas só pra passar o cupom da Finclass, porque ele vai durar um tempo limitado, são no máximo 24 horas. Ontem a gente passou o cupom Sócios. A Finclass fala sobre finanças, sobre economia, sobre investimentos. Em um ano muito importante, um ano de eleição. Então aproveitem. O preço normal é R$39,90. Exclusivamente pra quem tá vendo Sócios, escrevendo com o cupom OSÓCIOS, o preço fica em R$29,90 por mês. O link vai estar aqui na descrição. Agora sobre os arquétipos. Vou falar todos rapidamente. Inclusive tô usando como fonte um post da Valência. Deixa ela fazer o comentário. É, que eu achei mó barato, né? Porque quando você pensa em João Dória, qual é a vestimenta, né? É aquela coisa de a camisa muito bem engomadinha, gravatinha, não sei o quê. O cabelo muito bem penteado. E qual que foi a roupa que ele veio lá? Ele tava de camiseta. E não é à toa, entende? Até porque... Ele tava com um blazer por cima, mas aqui tava quente. Ele achou que tava quente. Mas ele tava realmente com uma pegada informal. Porque ele tava querendo se enquadrar. Gerar identificação. É, gerar identificação. Enquanto eu estava com uma pegada mais... Socialzinha. Eu subi, né? É, porque eu já não ia falar nada, né? Eu já ia ter, assim, menos conteúdo pra passar. Então eu falei, pelo menos vou me vestir... A minha imagem vai falar por mim, né? É, vou me vestir de um jeito que não pareça que eu seja uma menina bonita, um troféu do lado do Bruno. Então eu sempre penso, inclusive, no que eu vou vestir a partir do conteúdo que a gente vai passar aqui. Vai, amor. Bom, citando rapidamente, pra depois a gente discutir esses arquétipos. Inclusive, estou usando como referência um post da Valesca. Muito bom, por sinal. Excelentes postes. Incrível, é incrível. E ela tá com o... Olha o gancho, amiga. Você tá com... Não, eu fiquei, pensei, seria muita cara de pau. Mas quando eu lembro dos boletos, realmente faz sentido. Não, pode fazer a proposta. Pois é, é lá no arroba Valesca Bruso. Pra encontrar não apenas posts belíssimos sobre os arquétipos. Mas a gente tem o curso também, mas depois eu falo do curso. Vamos falar dos 12? Ok. Então, citando muito rapidamente. Herói, fora da lei, que é o que a Malu invoca com a história da presidiária. Que a gente sabe que não é real. Eu fui enquadrada nisso daí, mas eu definitivamente não sou fora da lei, tá gente? Não, é, só falando. Porque sempre fica a dúvida. O pessoal pesquisa no Google. Malu já foi presa. Malu nunca foi presa. A Thalita não tá entendendo nada. É, ela foi acusada, mas faltaram provas, porque as testemunhas foram sumindo no processo. Mas é um pouco do arquétipo do fora da lei já. Gente, é mentira. Depois temos, já citado pela Thalita, o mago. Temos o inocente. Temos o cara comum. Acho que um pouco do que o Dória tentou invocar ontem, né? Com uma roupa mais usual, né? Mais casual. Temos o cuidador, que entra um pouco na figura da mãe, que você citou. O explorador. O sábio. E até no sábio, no posto da Valeza, que é a figura de um senhor. É difícil por um cara de 22 anos passar um arquétipo de sábio. Há um motivo pelo qual eu uso barba. Não só porque eu fico extremamente sexy. Também tem isso. Mas é pra parecer mais velho. Tem que focar as caras da Thalita que não conhece a gente. Não tá entendendo nada. Muito bom. Temos o arquétipo do amante. OnlyFans. Temos o do bobo. O do criador. E o do governante. Então seriam esses os 12 principais pra marketing. O bobo é o bobo da corte? Isso. Seria o bobo da corte. Que é o que eu invoco em muitos momentos. Inclusive lá no Me Conte um Segredo. É o que eu pego. Aqui também eu uso bastante o... Tanto o bobo da corte como o inocente. Porque aqui eu passo... Eu venho sempre trazendo a pessoa que não sabe tudo sobre o assunto. Eu faço as perguntas mais simples, né? Eu fico tentando buscar o que o pessoal que nunca ouviu falar do tema vai pensar e perguntar. Então eu sempre tô ali. Acho que é o inocente, não? É, mas eu acho muito legal também que você não faz isso como um personagem. Porque é muito seu. Você conhece a pessoa, você pergunta mesmo. Você não tem nunca esse medo de... Ai, vai achar que eu sou burra. Imagina. Pra você, você não tá nem aí. Você simplesmente pergunta. E aqui você levanta a bola quantas vezes, né? Pra o pessoal bater. Então... Não é um personagem. É sobre realmente ser intencional na sua comunicação. E ser ela mesma, né? Faz sentido pra ela ser assim. Assim como faz sentido vocês usarem o bobo da corte tão naturalmente, né? Que as pessoas têm um certo preconceito. O bobo da corte é quem? Ah, é o palhação da turma? Não é. É quem consegue fazer esse processo de desconstrução e de dar risada mesmo. Quebrar aquele climão numa coisa séria. Inclusive, o bobo da corte, ele entra aqui pra quebrar, né? Um pouco o clima e deixar as coisas mais leves. Mas no meu Instagram, como eu tenho um sex shop e eu não quero passar a imagem, né? De mulher... Da amante. Da amante. Eu até, às vezes, eu encarno um pouco a amante. Mas eu não quero. Não é o meu foco ali. Então, eu uso o bobo da corte pra quebrar isso. E eu acho que funciona muito bem. Porque eu quero passar a imagem, né? Em uma mensagem muito leve. Falar, olha, isso daqui é comum. Isso daqui tá tudo bem, você usar. Então, vem no sentido de quebrar mesmo. Mas nem por isso você usa muito colorido, por exemplo. Que estaria totalmente ligado ao bobo da corte. Então, é a sua comunicação. Por isso que eu falo que é muito legal você usar pra energia. E na comunicação, você poder realmente se conectar com quem é o seu público, né? Usar essa energia muito na comunicação é importante. Bom, entrando nesses arquétipos. Não sei se a melhor maneira de explicar é algumas características. Ou dando o exemplo de alguma empresa que costuma fazer patrocínio, né? Anúncios dessa forma. O que vocês acham? Por exemplo, no Herói. O que viria à cabeça pra falar sobre esse tipo de arquétipo? A primeira coisa que vem na minha cabeça é Nike. Por exemplo, né? Se você pegar, por exemplo... Abrir o perfil da Nike no Instagram. São sempre os atletas ali em situação de combate, né? Não tá um atleta bonitinho mostrando um top. Segurando um tênis, né? Olha, compre aqui esse Nike Air. Não, é sempre em situações de combate, na arena ali, no meio do jogo. E de superação, né? De superação. Suor tá ali, né? Você vê que a pessoa tá em ação. A própria Mulher Maravilha é um excelente exemplo. E a gente tem visto as mulheres se posicionarem. Eu, por exemplo, vim com cinto, né? Então, traz muito isso também dentro da imagem desse arquétipo. Essa mulher que tem uma postura, que é poderosa, que tem o seu superpoder, que se supera. Tem essa história. Mas aí, como eu falo, e mesclando em todo o restante. É, então. A gente falou do sábio, do herói. Falou... Ah, tem uma coisa que a Valesca fala bastante. Porque ela tem... Agora ela tá grávida do segundo filho. E quando você pretendeu, né? Você falou, ah, eu vou engravidar. Você mudou o arquétipo que você tava evocando naquele momento da sua vida. Sim. Eu tenho... É porque eu trabalho com os arquétipos e puxo isso pro marketing sem ficar, né? Falando muito das aplicações na vida. Porque isso aí já é, né? Firula minha. E tá em testes ainda na minha vida pessoal. Mas eu acredito muito piamente que a gente só é capaz de criar aquilo que a gente é capaz de ver. E eu tava numa pegada muito da heroína mesmo. Porque é um arquétipo mais forte dentro de mim. Eu adoro uma dificuldade. Eu adoro um problema. Eu adoro caçar uma treta. Eu gosto disso. De me superar. De... Enfim. E eu tava com a imagem muito enrijecida. Muito masculina. Muito... Eu tava muito forte fisicamente também, né? Você lembra quando? Nesse ano? Junho. Eu tava muito musculosa. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir engravidar assim. Porque eu tava pronta pra dar o golpe, né? Eu tava contando pra Thalita antes de começar o programa. Que meu marido queria esperar até o começo desse ano. E eu falei, não, vamos acelerar esse negócio aí. E aí, eu comecei a puxar pra minha imagem pessoal coisas que me lembravam quando eu tive meu primeiro filho. Então, a coisa do cabelão, né? Eu tava loura com o cabelo curtinho. Eu falei, não, vou voltar com o meu cabelão, que é uma coisa mais... Que pra mim, né? Me soa muito feminino. Mudei um pouco o meu estilo, a maneira de me vestir, a maneira de me maquiar. E foi muito natural. Eu engravidei em coisa assim de 20 dias. Então, assim, se funciona, eu não sei. O que vai ser? Não, foi rápido. Mas me ver muito mãe, de fato, me ajudou a maternar. Eu acho que a correlação tem mais a ver com o sexo e gozar dentro. Também. Com a imagem, né? Mas eu posso estar enganado também. Tem isso aí. A gente fez umas maratonas. De fato, é uma apresentação que pro meu marido é muito atraente. Ele me prefere assim também. Então, acho que conta. Acho que vale. É válido. Entendi. Mas pra dar exemplos rápidos, acho que é legal a gente seguir a ordem. Embora a gente tenha falado de alguns. A gente falou aqui do... Só você tá vendo, amor. A gente não tá. É que a gente falou os 12, né? Falamos do Fora da Lei. A Thalita até citou o caso do rebelde. O que seria esse arquétipo do Fora da Lei? O que vem de marca na cabeça de vocês? Quem usa muito isso? Ah, Italo Marcílio, por exemplo. Circulando, começo da pandemia, sem máscara. Fumando em live. É que quanto mais ele faz, menos se torna rebelde. Porque mais pessoas vão adotando comportamento, né? Ficando mais normal. O pessoal vai copiando. Exatamente. Acaba que... Mas sempre que rola essa oposição, o próprio presidente. Vocês vão começar a entrevistar vários presidenciáveis, né? Bolsonaro. Quando ele fala uma coisa que é exatamente o oposto do senso comum, parece que é pra implicar, né? Que é tipo, é pra ser do contra. É ariano, né, gente? O que eu enxergo como rebelde, por exemplo, é todo mundo que vai desafiar o status quo. Que quebra paradigma. Então você pega... Exatamente. Você tem aqui no Brasil, no caso dos bancos, você tem um oligopólio com seis grandes bancos dominando 80% do mercado. Aí quando surge uma fintech, é sempre aquela rebeldia. Gente, vai ser de graça. E além disso, aqui você vai ter um cartão melhor, não sei o quê, e quebra paradigma e a gente é o banco, vai estar do seu lado. Tipo o Nubank. Tipo o Nubank. Só que o Nubank tem um problema hoje. Porque ele começou como rebelde, mas ele virou a maior do Brasil, né? Então ele já começa a ser aquele no qual os outros vão bater, entendeu? Então isso até mostra que o arquétipo, ele vai mudando com o tempo, de fato. Pensando no próximo, mago. Aqui até no seu resumo, vai descartar, conhecer as leis do mundo e do universo. Olha, a gente vê muito, por exemplo, em líder religioso. Galera que trabalha com terapias holísticas, às vezes gosta. Coaches quânticos. Essa galera, né? Quem mais, Thay, que você pensa? Então, tem o Pablo, né? Que entra dentro desse arquétipo, assim. Mas ele não se veste como, mas a fala dele é mais pra essa linha do mago mesmo. Sim. Então puxa um pouco mais pra esse lado. Do Inocente. Inocente. Ele é aquele cara que ele tá muito envolvido com o paraíso. Então a gente pode pensar... Eu pensei em um aqui. O Lucas Neto. Porque ele faz conteúdo pra criança, né? Sim, trabalha com conteúdo infantil, né? Como eu tenho muitas alunas que são confeiteiras, a galera da confeitaria ama. Ah, é? É aquele mundo de cor-de-rosa. Ninguém tá pensando em caloria ali. Você não tem que pensar... Você nunca leva o seu cliente a pensar em questões racionais no dia de amanhã. É o que vale agora. É o prazer. É a autoindulgência, né? Seu dia melhora quando você come um bolo. Então é um pouco sobre isso. Mas é, se você pensar em programas da GNT, né? Que trabalham com culinária. Alguns vão muito pro arquétipo do cuidador. Tipo Rita Lobo. Que parece que é a sua mãe ali cozinhando pra você. E alguns outros, como da... Qual é o nome da Raiza? Costa? Não sei. Ninguém aqui assiste GNT? Ai, gente, quanta falta de cultura e uma mesa. Mas, enfim, você vê aquele cenário todo colorido. Parece um sonho, né? É muito do onírico que tá ali. Acho que puxa um pouco pra uma questão mais juvenil, digamos assim. Propaganda, por exemplo, pra coisas de cachorro. Ação. Usa muito isso aqui. É tipo aquela imagem da pessoa correndo. Aquela leveza. O campo. O céu azul. Então usa essa pegada, assim, meio de paraíso. É verdade. Na minha cabeça vem um aspecto mais juvenil. Porque a criança é inocente, né? Conforme vai crescendo, ele vai perdendo aquela inocência. É o que se espera. Inclusive, você acha um adulto muito inocente. Você fala, nossa, que cara ingênuo. Que bobo. Que bobo. No final das contas. Mas é um arquétipo a ser explorado. Temos o do cara comum. E nessa hora já vem na minha cabeça o Tiago Nigro. É verdade. Acho que é um dos caras que mais usa esse arquétipo do cara comum. E usa muito bem. E isso até mostra. Poxa, se o cara comum conseguiu fazer o que ele fez, né? Será que eu não vou conseguir? Falando da política, por exemplo. O Lula começou assim. Com o cara comum. E aí, quando ele... Acho que todos os políticos, eles tentam pegar um pouco desse arquétipo. Porque convence muito, né? Eu sou como você. Mas quando vai mesmo para o fronte, aí ele já pega essa linha do governante. E teve uma virada muito forte, né? No caso, se a gente pensar Lula. Porque se a gente pensar nos debates, quando eu praticamente... Acho que eu nem tinha nascido ainda. Que era Collor e Lula. O esforço era trazer o Collor para o cara comum. Então, eu lembro que o Boni até assumiu isso na biografia dele, né? Que eles passavam... Borrifavam na cara do Collor para parecer que ele estava suado. Arregaça as mangas no debate e tal. E o Lula, ele só conseguiu, de fato, chegar à presidência quando ele se apresentou como um governante. Porque enquanto ele estava falando Petrobras e... Com aquele jeitão. Aquela barba desgrenhada. Não dá, gente. Não vira presidente. Aí ele teve todo aquele rebranding. Aquele reposicionamento. Que com certeza foi pensando, né? Qual é a imagem de um governante? Aí virou governante de fato, né? Então, tem todo... No marketing político é genial, assim. Você vê de que maneira as imagens são colocadas. A Time, para quem é curioso, né? Dá uma olhada na revista Time. É impossível você ver capa da Time sem ver qual é o arquétipo claramente que está ali na capa da revista. E os governantes estão sempre posicionados como governantes. Aquela cara de baixo para cima, uma luz mais dura no estúdio. Que aí já dá... Você já sente autoridade antes mesmo, né? De a pessoa começar a falar. E o do governante, né? A gente já pulando aqui tudo. Mas ele é para quem quer trabalhar com um ticket A, por exemplo. Um ticket A, um high ticket, né? É, e legal vocês falarem sobre posicionamento. E sobre até a forma de falar, né? Eu já comentei isso aqui várias vezes. que, principalmente para quem trabalha com imagem na internet, é muito complicado você querer vender alguma coisa e passar autoridade se você assume todas as características de um cara comum, por exemplo. Porque não passa autoridade. A pessoa não consegue confiar, né? É um cara comum. É um cara comum, exatamente. Mas vocês fazem isso com maestria. Hoje em dia, a gente faz, mas ao mesmo tempo, eu mesclo muito bem. Então, eu me visto bem enquanto eu dou uma risada e falo alguma coisa errada. Mas eu não falo sempre errado. E antes eu falava sempre errado. E isso faltava um posicionamento e uma autoridade. Eu não convencia tanto quanto eu convenço hoje. Porque eu tive essas mudanças propositais para que eu pudesse, de fato, conseguir também me apropriar dessa potência, né? Porque eu acho que, no início, eu tinha essa potência e, ao mesmo tempo, eu não conseguia... Eu não só não conseguia convencer o outro, como eu não me convencia. Então, tem toda essa mescla que faz muito sentido. Você sabe que aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente morou fora e eu fui, realmente, para mergulhar no mundo da moda. E nós fizemos isso no método mochilão. Foi aonde isso, Thalita? Paris, Londres, Milão. A gente foi em todo aquele... Chique. É. Não foi muito chique, não. Foi mochilão. Não foi. Foi mochilão mesmo. E aí, eu andei usando sempre a mesma roupa. Era um vestidinho preto. Imagina, tudo numa mochila. E você estando nos principais lugares da moda. Quando eu voltei, eu vim com uma bagagem gigantesca. Eu tinha um conteúdo muito grande. E aí, eu falei, eu vou para a internet. Foi algo assim que, na época, não sei como vocês pensam, mas, enfim, vou ser bem sincera que Deus trouxe para mim. Olha, você precisa falar sobre dicas para as mulheres. As mulheres precisam entender que a moda pode ser usada a favor, já que você foi a que era oposta à moda. E aí, eu comecei a dar dicas. Mas, eu usava o cara comum, vamos dizer assim, dentro desse encaixe. Um vestidinho preto era sempre. Porque eu queria ter essa conexão. Eu não queria que elas pensassem, nossa, ela veio de Paris, Londres, Milão, e agora está aqui e eu estou aqui. Eu, simplesmente, no primeira live, 300 pessoas. Eu falei, nossa, maravilhoso. Vou fazer um curso. Fizemos um curso. Vou vender horrores. Eu vendi para cinco pessoas. Família, né? Vamos combinar. Nossa, vendeu bem. Então, minha família... Minha família só fez o curso na oitava turma. Ah, foi? Ah, então. Convence bem. A pessoa manda mensagem. Tem uma escola na vaga aí? É, agora... E fizeram o curso que acabou em dois minutos. E viram, ué, então tem valor aí. Aí começaram a pedir. Então, mas foram cinco, amigos e família. Deu. Porque a minha imagem não era congruente àquilo que eu estava falando. Então, eu precisei. Foi onde que surgiu o capital visual. Porque eu falei, poxa, eu estudei as formas. Eu sei o que causa no cérebro. Por que que eu estou tentando gerar essa identificação com alguém que não vai querer consumir o meu produto? Porque não vai querer se posicionar. Então, eu tive essa frustração também, né? E como eu trabalhei muito tempo nas fábricas, eu não podia chegar lá falando inglês. Eu aprendi a moda em inglês. E aí eu comecei com expressões, assim. Se elas estiverem ouvindo, elas vão lembrar. Eu falava, cagou no maiô. Eu usava expressões reais, assim. Porque eu queria uma identificação. Há um distanciamento, né? Entre quem cria e quem acaba produzindo. E aí eu cheguei também falando completamente errado. Fazendo essas brincadeiras. Mas eu não conectava com quem queria se posicionar. Não tinha sentido. Não era público alto. Não era. Então, assim, é muito importante a gente pensar quem que é. Quem que é essa pessoa? Como que eu vou me conectar com ela? Pra, então, decidir se eu vou ser o cara comum. Se eu vou usar uma roupa que vai, né? Conectar mais, parecer mais simples. Ou eu simplesmente vou chegar, chegando. Olhando de baixo pra cima. Queixo de 90 graus. Olhar altivo. Enfim, todas essas coisas. Isso é interessante. Porque antes de continuar aqui... Não, eu ia dizer... Quer falar alguma coisa? Deixa eu só comentar. Pro pessoal que tá pensando... Ah, mas eu não trabalho com marketing digital. Não vendo nada. Não, você vende. Todo dia você tá se vendendo. Só não vende na internet. Talvez você não vende na internet, né? Mas se você trabalha numa empresa... Não, independente de onde você trabalha. Você tá passando uma imagem e essa imagem importa. Independente se você quer ou não isso. Então, é muito legal você entender essa potencialidade, esse poder que a sua imagem tem. Pra que você consiga, de alguma forma, direcionar esse poder pro lugar certo. E você conquistar mais coisas. Eu quis... Desculpa, eu te dei uma vez. Não, é porque a internet, ela joga isso na nossa cara. É. Entendeu? No dia a dia, quando eu era advogada, por exemplo, ninguém ia chegar pra mim e falar Nossa, que cafona. Na internet, as pessoas falam. As pessoas falam. E falam de tudo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Até você fala. Se juntam pra falar. E falam, às vezes, de maneira educada. Então, é muito mais óbvio pra gente, né? Esse processo que você contou pra gente, eu passei pela mesma coisa. A Malu, a gente as conhece há bastante tempo. Era difícil. Porque tinha uma audiência enorme, a galera se divertia. KKK, que engraçado a você. E na hora de comprar, cadê? KKK, entendeu? KKK, crying. Era isso. E só quando eu realmente arrumei minha imagem, nossa, hoje em dia, eu fico chocada. Eu olho e falo, gente, era só isso? Era só ajustar a imagem? Eu falo que, assim, todos nós carregamos uma mensagem. E essa mensagem tem um grande poder. Só que, o que é essa imagem? Eu chamo de capital visual. Que é esse envelope. Esse endereço. Eu quero mandar uma mensagem pra Valesca. Eu tenho que colocar o endereço certo. Senão, vai chegar na Malu. E a Malu não é o meu público-alvo. Então, a imagem é você colocar o envelope certo, com o endereço certo, pra que chegue no seu público, naquela pessoa que você quer. Então, você pode escolher e falar assim, não, realmente a imagem não tem, não influencia, o que importa é só o meu conteúdo. E aí você continua entregando de formato pombo-correio a sua mensagem. Ou você pode turbinar a sua mensagem, fazendo com que a sua imagem ali, ela seja falhante mesmo de você falar. Ela turbina, potencializa essa sua voz. Potencializa a sua mensagem. Então, você vai decidir se é pombo-correio ou é uma Ferrari, pra levar essa mensagem adiante. Sim, amor. Fala que eu te cortei. Sim, eu ia só comentar um ponto antes de voltar aqui pros arquétipos. De você falando que você adequou a sua linguagem e até mudou a maneira como as pessoas se enxergavam quando você foi falar com outras pessoas, até pra gerar mais identificação. Eu via isso muito no Exército. Eu tive instrutores que eram pessoas inteligentíssimas, muito letrados. Mas quando eles iam falar com um soldado de 18 anos, que não tinha nem o ensino fundamental completo ainda, eles falavam errado. Pega os fuzil. Falava assim e gerava identificação na hora. E se você tinha um outro oficial que falava tudo muito certinho, a pessoa falava é um engomadinho. Não respeita, né? Não respeita igual. Então, eles adequavam realmente a maneira de falar pro público-alvo. E as pessoas têm que fazer isso. Eu poderia falar muito mais complicado do que eu falo. Acreditem. Mas eu evito falar isso. Depende da audiência. Depende da audiência. Você tá me achando de pouco letrada? Não, boludinho. Eu não tô falando nada disso. Tô zoando. Parece. Tô zoando, gente. Porque senão depois o povo vai dizer. É, o Bruno está falando que a Malu é inferior. Não, Jair. Eu fui chamada de tudo aqui. Pois é. Mas, voltando aos arquétipos aqui. Você quer falar? Não, eu só ia dizer como você usa a coisa do arquétipo do bobo pra falar coisas absurdas e a gente ri. Você percebe? Exatamente. É verdade. Exatamente isso. Mas é uma grande habilidade. Habilidade que, por exemplo, a Jade no BBB não teve. De falar coisas. Talvez se ela colocasse um pouco do humor ali, as pessoas teriam brincado mais com a situação de milionária com 13 anos. Mas, nossa, as pessoas levaram aquilo de arrogante. Inclusive, hoje ou ontem, quando ela foi dar entrevista falando de BBB ainda, ela foi dar entrevista lá na Ana Maria. Isso é um processo que acontece quase todo mundo que sai rejeitado, vamos dizer assim, né? Com alta porcentagem de rejeição. A pessoa sempre vai com roupas claras, com a maquiagem já muito mais sobra. Ela é uma menina. É, uma menina. Ela tá de pôr no colo. Todo mundo. Carol Conká também. A mesma coisa. No outro dia, tava lá. Aparecia outra pessoa. Por quê? Porque muda a imagem pra passar uma coisa de inocente. Vou até aproveitar. Ela já mudou pra entrar, né? Ela já mudou pra entrar. Sim. Ela saiu do loira pro moreno. Pro moreno. Mas acho que ali foi o cabelo. Imagina como ia ficar horrível aquela... Mas o rosto também. O rosto mudou. O rosto dela, aquele rosto mais marcado, expressivo, veio mais arredondado. Então... Ela deu uma embordada. As roupas também, né? Acho que foi um... As roupas da Shine. Shine? Shine. Shine. Shine que fala? Sim. Gente, eu não sei. Não acompanho, mas eu não acho que ela usa aquelas roupas no dia a dia. Não é possível. Não é possível. Muito provavelmente pra gerar identificação também. Exatamente. Mas até voltando a essa questão de mudança de imagem e pegando com o próximo arquétipo, que é o do cuidador, né? Protege o mundo e as pessoas do mal, por exemplo. É a mãe, que aparece em diferentes panteons, né? Na mitologia grega você tinha uma deusa que era assim. Você tem também na parte da mitologia nórdica. Em toda mitologia você vai achar uma deusa maior, né? Hindu, sempre vai ter. E aí eu não pensei numa marca específica. Agora, na verdade, como é que algumas marcas são tão boas que... Eu não pensei, mas agora veio Dove, por exemplo. Tá cuidando da pele das pessoas. Você vê aquelas marcas de neném, né? Coisa pra neném, traz um pouco do cuidador. Mas o que veio na minha cabeça foi a mudança que a Manuela Dávila fez. Ah, bizarro. Pra concorrer. É, isso aí é bizarro. Acho que foi prefeitura que ela concorreu, Eduardo, foi isso? Lá no sul? Porto Alegre. Pois é, concorreu pra prefeitura de Porto Alegre. E você via lá um daqueles banners de campanha. Poxa, ela é de um partido comunista. A cor vermelha que impera no partido. Não tinha nada vermelho. A roupa dela tava totalmente diferente. Dá pra falar que ela tava saindo da igreja naquele momento. A maneira que ela tava vestida. Ela fez uma ondulação no cabelo. O cabelo tava comprido. Então, mudou bastante a imagem. E quem não sabia quem ela era, de maneira pregressa, olhou aquilo e falou, nossa, parece uma pessoa que vai cuidar da gente. E às vezes até quem sabia, Bruno. Porque tem essa magia também, né? De você conseguir ressignificar mesmo a sua imagem. Uma pessoa que me vem muito na cabeça é Fátima Bernardes fazendo propaganda da Seara. Ela vende aquela mortadela ali. Você fala, não, isso é ótimo. Imagina, Fátima Bernardes tá recomendando. Porque ela é mãe maravilhosa. Mãe de três filhos. É, exatamente. Interessante. Alguém quer colocar mais um ponto nesse? Não. Então, os próximos. Explorador. O que é o Explorador? É uma pessoa que busca liberdade. Pensando numa Land Rover. Land Rover. Aqueles anúncios, né? É Jeep, né? O Jeep passando na lama. Eu penso um pouco no Nômade Digital, por exemplo. O cara que tá viajando o mundo. Indiana Jones. Indiana Jones. Total. Exatamente. E às vezes fazendo uma jornada por dentro de si, né? Pra se descobrir, pra se encontrar. O próximo é o Sábio. Que a gente já falou bastante. Falamos bastante dele, né? Muita gente busca esse arquétipo, até porque você pode vender por um ticket mais alto também, assim como o do governante. Alguns até se parecem, né? É difícil você ter só um arquétipo. Você, quando incorpora o Sábio, dependendo de como é que você tá vestido, sentado, da sua imagem, você vira um governante também. E aí, nós chegamos em dois arquétipos interessantes aqui, que é o amante e o bobo. E tem o bobo apaixonado, né? Que às vezes parece com o amante. Como que é o bobo apaixonado? Pensa numa comédia romântica. Que tem um cara que é meio atrapalhado. Que não é muito sedutor, porque... É o Adam Sandler. Eu ia falar isso agora. Que tem aquele charme, né? Tipo o Pedro Scooby no BBB. É que vocês não... Eu assisto. É, alta cultura. Desculpa, Bruno. Não, mas eu já disse. O Bruno também assiste, tá, gente? Acompanho. O Bruno sabe tudo. É, eu vi um meme muito bom, né? Que era assim, o Pedro Scooby é aquele tipo de cara que vai brincando, vai brincando quando você vê se tá pelado na cama dele. É um pouco isso, né? Que não tem aquele magnetismo sensual do amante, mas que seduz também a sua maneira, né? Esses dias eu escrevi uma carta sobre isso, que falando, né? Eu tenho uma carta agora, eu faço uma newsletter. A cada duas semanas eu mando quando não falho. Mas a ideia é que eu faço. E aí um dos temas que eu abordei foi exatamente esse. Eu falava que todo mundo tem... Busca uma característica, né? Então a gente... Ou a pessoa é inteligente, aí ela se apoia nisso. Mas se ela não é, ela vai se apoiar em uma outra característica forte. Provavelmente a beleza, se ela tiver. Mas se ela não tiver nenhum dos dois, então ela vai buscar ser engraçada, carismática. E assim por diante. Por quê? Porque a gente... Nós somos seres sociais e precisamos da aprovação do outro. Precisamos dessa interação. Então você vai buscar uma característica forte. Geralmente vai nessas três aí, né? Inteligência, beleza, o seu formato. E se não, aí você vai pro carisma. Ou então pra parte engraçada da vida. E tem um amante em si. Todo mundo que trabalha com a parte mais sensual, busca incorporar o arquétipo da amante. É, de vez em quando eu incorporo também. Boto lá um decotão e tal. É que tem um arquétipo de muito magnetismo, né? Você não tem como deixar de notar o amante. É, de sedutor, né? Na fala, é uma fala mais aveludada. Não é uma fala tão seca. O olhar, as cores, né? Pras fotos, isso é muito bacana. O ensaio profissional fica bacana de você usar. Fica aquele olhar mais apertadinho, que a gente chama, né? Aperta o olhar. E ele traz isso. Mas eu gosto de falar bastante do amante, porque tem muita mulher que encarna o amante sem saber. E aí acaba não passando a imagem que ela gostaria, né? E o profissionalismo que ela gostaria, porque ela tá escorregando nessa área. Então, eu mesmo tô muito cuidado, porque eu sou grande, eu tenho peito, eu tenho sorrisão. Gostosa. Em termos científicos, é isso. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Pra eu não postar uma foto de biquíni, para ser uma gostosona e encarnar lá o arquétipo do amante. Digamos que é fácil ficar vulgar. É fácil ficar vulgar. E tem muita profissional que usa o Instagram, né? Que trabalha com a estética, com saúde, e que entra nesse arquétipo. Você falou profissional, eu só pensei em profissional. A profissional de caráter, né? Não, 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 essa daí não faz a lá. Tem que explicar essa piada interna. Como que é essa piada, amor? Eu não sei, a gente faz essa piada sempre. Teve aquela história do Neymar, que ele foi acusado de estupro, e no final não era nada daquilo, e conseguiram provar. Mas o ponto é que o pessoal começou a mandar vários vídeos assim, e viralizaram. Falando, Neymar, se quiser alguma coisa assim, tem que ir atrás de uma profissional. De caráter. De caráter, que não vai te sacanear. A gente pegou isso como piada nossa interna aqui. A gente sempre repete, acho que nunca falamos aqui. Não, a primeira vez você falou. A gente fala assim, pô, não contratou profissionais de caráter? Mas enfim, tomem cuidado, principalmente mulheres, pra não escorregar nesse arquétipo, porque dá ruim. Eu acho que a questão é ser intencional, né? Porque você pode até dizer, ah, não, não quero cuidar da minha imagem. Tá bom, a sua imagem é, não cuida da própria imagem. A grande questão é você ter intencionalidade mesmo. Olha, eu quero estar hoje mais sedutora. Hoje eu vou pro crime. Hoje eu tenho uma questão ali que eu resolviu no trabalho. E vai que vai. O problema é você fazer, usar desses códigos, sem saber o que você tá transmitindo, né? Porque aí é muito ruim. Você sabe que eu usava isso quando eu queria aprovar a coleção. Quando você é estilista, então você vai, faz, desenha e vai pra uma sala de prova. Tá a modelo e as pessoas que vão aprovar, dizer se aquilo ali é comercial ou não. E eu usava a maneira que eu ia me vestir pra prova. Porque eu comecei a perceber que quando eu ia cabelinho babyliss, essa faceta mais doce, que era ali pra ter realmente um contato com quem produzia, eu não tinha esse resultado. Mas quando eu ia extremamente imponente, um batom vermelho e tudo mais, num salto, nossa, era incrível. Você aprovava a coleção inteira. Isso, era muito incrível. Falava, nossa, é assim que eu tenho que ir. Então é algo que realmente funciona e que realmente é sério. E a gente pode decidir usar desse artifício intencional ou não. Mas isso faz parte da inteligência também, né? Inclusive, você fez um trabalho, não sei se você pode falar, mas eu vou perguntar, porque também estamos ao vivo. Tipo assim, vai ter que falar. Agora pode. É, agora pode, né? Você fez um trabalho, por exemplo, com a Kátia Damasceno. Sim. E que eu achei muito legal, assim. Porque você trouxe algumas peças mais sérias pra uma pessoa que é muito do bobo ali, né? Sim, a Kátia já esteve aqui, ela é maravilhosa. Então, um ponto da Kátia que eu acho muito forte é que ela é extremamente inteligente. Você vai conversar com ela, ela é extremamente inteligente. E isso não estava claro na comunicação. Porque por ela ser engraçada, falar de um assunto polêmico e ter a habilidade de falar disso de uma maneira muito leve, que pra muitas pessoas é tabu, a gente trouxe isso pra comunicação. E trouxe a sensualidade que ela tinha medo de usar, mas de uma maneira muito poderosa. Não ficou, eu não sei se vocês... Vulgar. É, depois dá uma olhadinha lá. Ficou muito bacana. A gente trouxe isso. E essa questão da inteligência, a gente trabalhou demais. Então, ao mesmo tempo, ela tem uma figura de muito poder. Então, a luz do cenário, enfim, foi uma luz mais dura. Toda a proposta de maquiagem foi algo muito mais leve. Onde a boca foi o destaque. Então, cada elemento conta. Por isso que eu falo que são pitadas. Você criar a sua imagem é um verdadeiro tempero, uma salada desses arquétipos ou do que cada forma produz, pra você realmente fazer isso de maneira intencional e atingir o que você deseja. E um ponto dela era isso. A inteligência que é muito forte nela. Inclusive, só pra pincelar ainda esse arquétipo do amante, se vocês olharem lá no meu Instagram, sempre que eu faço Me Conte um Segredo, é muito difícil eu estar de decote. Eu, intencionalmente, não estou de decote, porque senão eu ia parecer mais sensual, mais vulgar. Eu já tô falando de um tema, né? Pra Thalita, que não acompanha. Não sei se acompanha. Eu falo de sexo lá e eu tento falar de um jeito muito leve. Na verdade, não era de sexo. É que o pessoal levou pra esse lado. O cara, Me Conte um Segredo. E todo mundo só quer falar de sexo. Segredo. Isso é bom, né, gente? Eu vou fazer o quê? Mas aí, falando sobre isso, muita gente pergunta, você recebe muita investida, né? O pessoal vai lá e dá em cima de você? E a resposta é não. Porque eu não passo essa imagem. Quando eu passo, eu estou com o Bruno. Muitas vezes eu trago ele no próprio quadro, exatamente pra poder completar e as pessoas entenderem que não é. Não é essa possibilidade e não é isso. Pra ficar muito claro. Pra ficar um negócio menos amante e mais bobo da corte. Mais bobo da corte. E aí, entrando só nessa questão, tem muitas mulheres que buscam um parceiro, querem namorar, casar. E aí, o que elas fazem? Botam um puta decotão, uma... Todas as partes aparentes do corpo, e aí elas querem um relacionamento sério de alguém que trate elas como uma pessoa que é... Vai ser a cuidadora. E não a amante. Mas aí você está passando qual imagem. Então, tem que tomar muito cuidado de qual imagem você está passando, pra quem você está atraindo, porque às vezes você é a pessoa inteligente, forte, mas que está passando uma imagem de amante e o cara vai te tratar como uma amante. E não amante no sentido figurado, que eu digo, né? Arquétipo. Então, amante em si. É, eu acho que a questão é você saber o que você está fazendo, né? Por muito tempo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, é exatamente isso. Como eu estava com um corpo legal e... A valesca é prova viva disso. Ah, obrigada. Pronto. Eu vim aqui pra ser desmoralizada. Ué, mas a gente já botou a Thalita em cheque. Agora a gente... Não, mas a verdade. Era tudo ao mesmo tempo. Era peito... Não era peito de fora. Eu nunca tinha peito. Eu ainda não tinha silicone. Porque se não, estava ali também, né? Decote, barriga, perna, bunda, tudo de fora. E... Só que eu não sabia. Eu achava que, ah, se eu estou me sentindo bonita, é assim que a gente se veste. Mas não é bem por aí, né? É você saber que mensagem você quer passar, é que público você quer atrair, quem você quer atrair. A valesca vestida da forma que se vestia naquela época, porque quando a gente começou a te seguir... E eu lembro até que a Malô me mostrou o seu story, você tinha, acho que, uns 40 mil seguidores. E eu olhei assim e falei, nossa, ela é muito boa de comunicação. Como é que essa mulher não está crescendo 20 vezes mais do que ela tinha? Não crescia, não crescia. E hoje você tem 20 vezes mais, sei lá. Porque você mudou a forma... Eu vi principalmente uma mudança de imagem muito forte. Foi. Foi primeiro a imagem e depois a comunicação, né? Porque eu falava muito palavrão, falava muita besteira. Ah, eu adorava. Ah, é ótimo. Era bom demais. Tinha um quadro que a Malô me fazia. É ótimo, maravilhoso, né? Mas assim, é isso aí. Não dava. Business, né? Money talks, então. E a gente é a prova viva, né? Do quanto a mudança na imagem faz diferença. Ah, eu não estaria aqui. Vocês não me convidariam para um negócio desse. Vamos chegar, para falar especificamente de imagem, mas vamos terminar. Faltam só mais dois arquétipos. Vamos, a gente está chegando lá, amor. Que são o do criador e o do governante. Criador, desenvolver seus talentos com inovação para criar algo de valor. Eu estou te achando toda criativa aí com as unhas amarelas. Eu estou, mas eu estou realmente, eu pensei nisso. Agora eu ando mais criativa. Nesse delineado colorido, eu estou te achando criativa. O que vem na minha cabeça é Disney, por exemplo. Ó, na minha cabeça vem Steve Jobs, que tem essa pegada da inovação, que tem muito do mago também, né? Sim. Mas a empresa em si tem muito da criatividade. A MEC, marca de maquiagem. A galera que trabalha com arte, em geral, arquiteto, designer, normalmente tem essa coisa do criativo. Você não imagina, por exemplo, uma faculdade de, sei lá, publicidade. Você vai entrar na aula e os alunos vão estar usando camisa, botãozinho. Como era uma faculdade de direito, por exemplo, né? Todo mundo está se expressando de alguma maneira ali. Então tem essa... O criador é aquele sonhador. Ele quer criar algo que perdure para a vida inteira e que mude tudo. Então ele também, por ser sonhador, é uma pessoa que leva outras pessoas a sonharem. Então aquele que está na live e começa, imagine você agora em Maldivas, é aquele que começa a te levar também para um sonho, fazer você imaginar junto com ele, né? Tem muitos anúncios que fazem isso para gerar justamente o desejo. É, ele quebra paradigmas, mas diferente do rebelde, né? O rebelde quer dar aquela chocada e você fala, nossa, o criativo é tipo, nossa, que legal, eu quero também, né? Quando eu comecei, agora eu tenho uma marca de moda, né? Eu tenho uma marca de roupas e é muito recente. E antigamente eu nem sabia escolher a blusinha, né? Eu não sabia combinar nada, eu não tinha noção de absolutamente nada. Venho aprendendo e é exatamente isso que a MEP faz. Ela quer trazer a sofisticação e a qualidade das peças, né? E a leveza que eu tenho em peças simples e que são de impacto, enfim, e que seja fácil de você acessar ali naquela marca. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com a moda, né? Trabalhar com a moda. Trabalhar com a moda. Eu venho trazendo aspectos de criatividade mesmo para mostrar, olha, eu também sou uma pessoa que posso criar e que estou nesse meio. Então, de vez em quando, antes eu não usava nada de maquiagem, né? Eu não usava nada de delineado, aí agora eu estou usando delineado e o meu delineado é polêmico, porque é só pela metade e aí o pessoal... Aí vem lá os maquiadores. Criadora. Criadora. Não, tá, o criador. Os maquiadores falando que não pode. O cara foi lá... Criadora rebelde, desafiando o status quo. Eu falei, ah, é? Agora eu vou... Aí eu estou lá, agora eu estou... É a primeira vez que eu estou usando colorido, mas eu já estou amando. Aí eu botei umas unhas diferentes. E assim, eu realmente trago, mas ao mesmo tempo, seguindo a minha marca de ser uma pessoa mais simples, né? Ao mesmo tempo que eu não trago... É, mais clean, exatamente. Mais clean. Então, eu trago só pontos de contato para dizer, estou mais criativa. Já que antes a gente falou do exemplo da Kátia, a gente pode falar da Paula Abreu. A gente fez esse processo com ela também e ela é muito criadora. E ela é muito criativa. Quem é a Paula Abreu mesmo, gente? Olha eu. A Paula Abreu é escritora, ela é coach, ela é bem famosa. Ah, lembro, lembro, lembro. É bem famosa, é que eu não lembrava direito quem era. E então, a gente quis trazer isso para a comunicação dela. Então, nós trouxemos muita cor e essa pegada do high-low que é, de você ter algo mais sofisticado e, de repente, algo mais simples e essa desconstrução e cores, né? Então, e aí você sai totalmente. Por isso que eu falo que, quando você pensa em formas que o arquétipo traz e que eu também trago no capital visual, você não fica preso aos sete estilos. Você não fica preso ao seu formato de corpo, como a consultoria faz, em uma paleta. Porque dentro dela, a gente começou a trazer, tipo, um colar de correntes, mais pesado, um coturno e, ao mesmo tempo, ela está com um vestido super romântico. Então, que é desse processo de uma pessoa que é criativa e que causa uma disrupção na sua mente. Você vai falar com a Paula, você senta na mesa pensando o A e você sai, estou pensando o W, sabe? Então, a gente trouxe isso para a comunicação visual dela. Você entra e fala assim, peraí, deixa eu entender o que é essa mulher. Mas você olha, você vê uma figura exatamente assim, criativa, fashionista e traz esses elementos que você está trazendo de uma forma mais minimalista, né? Sim, exatamente. E o último seria o governante. Talvez seja o mais simples de evidenciar, porque eu já dei até o exemplo da mitologia grega. Você vê que sempre o deus maior é um homem de meia-idade, pensando nos deuses do sexo masculino, mas o cara está forte, ele ainda é bonito, mas o Apolo, por exemplo, não é um governante, é um deus mais jovem, sem barba. Então, um nome do Marco de Tato que vem na minha cabeça é o Wendel Carvalho, por exemplo. Eu vejo muito explorador nele também. É, eu ia falar isso. Mas sim, concordo com você. Eu penso em... E quando a gente... Você falou de figuras masculinas, né? Mas mesmo a mulher, quando vai para a política e quer ocupar um espaço de presidência, de, digo, né? Ela dá essa masculinizada na aparição. Se a gente pensar em Angela Merkel, na própria Dilma também... Ela não vai de amante. Não. Mas aí que está... Olha como o contexto cultural também é muito significativo, né? Na Argentina, rola. Qual que era o nome da presidente que eu esqueci? Da Kits, né? Sim. Que tem uma... É uma imagem forte de governante, mas com muitas pitadas do amante ali também. Eu acho que pela cultura argentina ser muito, né? Dos bolés. Eu não sei de que maneira... Blá, blá, blá. Mas tem. Eles têm essa paixão, né? Essa coisa mais latina que a gente talvez tenha um pouco menos. Mas, em geral, essa figura do governante é uma figura mais enrijecida, né? A Thalita falou bem a coisa das poses, as linhas duras. Inclusive, é muito legal que hoje em dia a gente tem visto... Inclusive, tem vários alunos que são fotógrafos e que trabalham já com essa pegada, né? Já buscando ali te ajudar a colocar para fora. Porque às vezes você está numa postura que você acha que está super confiante e que, na verdade, você está expressando um certo nojinho, uma coisa meio... Então, é bacana. É um limite, né? É, exatamente. Do queixo, do olhar, da postura da mão, até das roupas que você vai usar. Tem um balance entre tudo isso para não ficar no arrogante. E aquela pessoa inatingível, inalcançável e que aí ninguém vai se conectar, né? E o governante, ele é muito legal de você usar quando você quer elevar o preço de alguma coisa. Então, eu quero elevar o preço das minhas roupas. Puxa uma autoridade. Você puxa. Então, você eleva que você fala assim, qualquer coisa que essa pessoa vender, está barato. Você já espera algo caro dela. Então, ela falou X, você fala, está barato, vou comprar. Então, é legal para você elevar o valor das coisas. Já dá para dar uma ancorada lá em cima. Isso, só com a imagem, para depois vender mais barato. Seriam peças, né? A alfetaria, peças mais clássicas, ombro mais marcado, estruturas mais retas, cores mais fortes. Vocês acham que é mais difícil, por exemplo, para alguém mais novo passar essa imagem de governante? Com certeza. Eu acho. Você acha? Então, eu agora, eu não acho, porque no fim acaba que você vai lidando com isso, né? Tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. A gente tem um caso, por exemplo, de uma dentista. A Laís deve estar assistindo a gente. Ela tinha muito essa cara, assim, da menina. E ela tem uma cara de menina. Ela é menina, né? É mãe, mas já é menina. E aí, a gente precisava trazer uma autoridade, porque ela queria se posicionar para profissionais da área da saúde. Então, ela queria lidar, ensinar médicos a se posicionar. E como que faria isso? O médico é a pessoa mais difícil de você se conectar. E a gente transformou tudo que a gente fez, toda a comunicação dela, todas as roupas dela, foi trazendo essa autoridade. E aí, a gente até estava conversando. Ela falou, inclusive, que ela faz a harmonização facial, esses profissionais agora buscam ela para fazer a harmonização. Porque criar uma identificação, mesmo ela sendo mais jovem. Então, é super possível. É só você usar as formas corretas, né? A gente, no começo, bateu mais nisso. Trouxe muito uma postura muito dura. Assim, no começo, cores muito fortes. E aí, depois que a gente firmou isso na cabeça do público dela, a gente já começou a trazer esse ar mais feminino, as cores e o outro lado dela também. Então, é muito importante, quando a gente começa a fazer esse processo de posicionamento, entender que, no começo, pessoas vão desconectar de você. E, justamente, quem vai desconectar e vai falar assim, nossa, Malu, não ficou legal? Gostava mais antes. É aquela pessoa que nunca te consumiu, de verdade. É o chupim que está ali. Ou, então, uma outra classe social. Se eu migrei, né? Um outro público-alvo. Então, uma coisa que eu percebi com os clientes e comigo também, é que não. Se você vai contando esse processo, gente, eu estou mudando. Está acontecendo isso comigo. A pessoa vai se sentindo inserida. Mas aquela que está ali e está num nível confortável, porque quando você se posiciona, quem está perto e precisa subir também para continuar te acompanhando, começa a gerar desconforto. Então, ela fala, Malu, não vai. Fica aqui. Então, ela vai falar que não ficou legal com a sua imagem e vai falar. Mas, ao mesmo tempo, você vai perceber que é aquela pessoa que nunca te consumiu. Quem te consome vai acompanhar a sua mudança e você vai conseguir. Quem consumir é a Laís. Já continuou consumindo e ela conseguiu agregar quem realmente era o público dela. Eu, no começo, quando me posicionei, teve uma pessoa que falou assim, eu costumo falar de Deus, porque eu tenho um relacionamento muito forte com ele, então não tem como separar uma coisa da outra. Ela falou, eu não vejo mais Deus em você, depois que você mudou a sua aparência. Eu falei, mas, gente, como você não vê? Na verdade, gerou um desconforto. E essa pessoa me seguia há muitos anos, nunca tinha consumido nada meu. E o mais engraçado, dois dias depois, ela comprou o meu curso. Então, aquela minha imagem de legalzinha, querida, não conectava para ela achar que poderia consumir. Era só dar uma diquinha aí, dar uma diquinha aí. E isso também mudou muito no perfil. Não existe mais isso, me dar uma diquinha. Com o meu posicionamento, peraí, eu já sei que essa mulher não vai me dar uma diquinha. Ela pode transformar o meu negócio. Então, o tipo de pergunta começa a mudar também. E aí, o seu perfil começa a se tornar mais interessante. Então, é uma bola de neve, né? O que você vai fazendo simplesmente por essa comunicação silenciosa. E sobre contar a história, é muito legal viver isso na pele, porque no YouTube eram vídeos que aconteciam uma vez por semana, duas vezes por semana. Então, quando eu e o Bruno viemos para São Paulo, toda uma história acontecia. Quem estava no Snapchat, na época, no Instagram, acompanhou todo o nosso processo, né? Porque a gente ganhou dinheiro e foi mostrando isso ao longo do tempo. Então, a gente foi criando as nossas empresas, fazendo os nossos negócios, evoluindo como pessoa e profissionais. E a gente foi mostrando isso, documentando o dia a dia. Então, quem estava com a gente lá desde o início, ontem mesmo o Bruno falou, né? A gente começou aqui a série de presidenciáveis. E aí, ele recebeu uma mensagem falando, nossa, eu tenho muito orgulho de vocês, porque eu sigo vocês há seis anos. Então, eu vi a história sendo contada. E essa pessoa não vai largar. Eu chego e fico emocionada. Essa pessoa não vai largar a gente, né? Ela se sente inserida. Ela está quase da família, né? Não tem como ela largar. Não existe essa possibilidade. Já no YouTube, quando eu fui mudando, e às vezes as mudanças eram rápidas, né? Porque na internet as coisas são rápidas. As pessoas não conseguiam conectar. E aí, eu recebi inúmeras mensagens lá de, tipo, quem é você? O que aconteceu, né? Aquela menina da cozinha que fazia receita low carb, né? Com cabelão. Agora cortou o cabelo. Agora não sei o que. Agora está aí. E agora está rica. Como assim? As pessoas... E lá teve intervalos, né? Porque no Instagram era todo dia. No YouTube era uma vez na semana. Mas aí mudou do Rio para Boa Vista e ficou sem vídeo. Aí voltava de Boa Vista para São Paulo e também ficou um tempo sem vídeo. Então era uma casa, mudava, a Malu estava diferente. E as pessoas perderam a sua conexão. Foi justamente isso. Até por isso, né? Muita gente que me segue no Instagram reclama de eu ter parado o YouTube. Fala, quando você vai voltar? Quando você vai voltar? Provavelmente nunca. Porque dá muito trabalho, pouca satisfação. Você voltou aqui. É, estamos aqui, né? De outras reformuladas, né? De uma forma diferente. E quem estava no YouTube não sente falta nenhuma. Porque quem ocupou aquele espaço é uma pessoa que eles não se conectam. Que eles nunca viram. É uma pessoa totalmente diferente. Então é muito legal contar a história, né? Não tenham medo de mudar. De mostrar isso. É muito legal. Eu percebo que as clientes às vezes ficam receosas. Não querem mostrar. Mas, peraí, por que eu mudei? Porque eu estou precisando mudar? Eu preciso contar isso? E eu falo, minha filha, a sua lead vai cair absurdamente. Só por isso você já vale contar. Porque é isso. Esse caso que eu contei é típico. Quanto que é uma lead para médico? A gente conseguiu baixar absurdamente essa lead, né? Lead, para quem não sabe, é tipo a propaganda. É tipo você chegar na pessoa, levar a propaganda. Como que vai... É o cliente, né? É o cliente. É o potencial cliente. Como você paga pelo potencial cliente. Exatamente. Porque realmente, na área da saúde, é 15, 20 reais por lead. Não. Chega a 50 reais. E nós chegamos ali só com a mudança de posicionamento. Chegamos a 8 e... 6. 6 reais. Só com posicionamento. Então... E foi muito doido. Quando ela foi fazer a live de venda, né? Que era a última. Ela falou, e agora? Eu falei, agora você vai assim, com a imagem que... A pessoa não vai ter coragem de dizer não para aquilo que você vai vender. E a gente trabalhou. Desde o cabelo, o acessório foi totalmente assim. E foi o maior lançamento dela, né? Que legal. Então, é... Faz muita diferença. E é bacana que a gente consegue ver as métricas mesmo, né? Exato. É, os meus primeiros cursos, eu cobrava, tipo, 67 reais em novembro. E, maluco. É, porque eu falava todo dia para ela. Porra, está ridículo isso, Valença. Mas, ainda assim, o povo reclamava. Pagava em 12. Isso, na Hotmart, a gente consegue acompanhar, né? Como que as pessoas pagam. E essa... Na semana passada, a gente fechou a minha primeira turma de mentoria. Cobrei 15 mil reais. E as pessoas pagaram. Ah, posso fazer o Pix? E fiquei chocada. Porque, para mim, eu nunca conseguiria atrair um cliente como esse. E, assim, 700 pessoas interessadas. Eu fiquei chocada com isso. E é uma coisa que eu não imaginava. É a mesma Valesca. É o mesmo conteúdo. Mas, com a apresentação. Repaginada. Com o embrulho bonitinho, né? Não é bom ganhar um presente bem embrulhadinho. Não é a mesma Valesca, então. Esse é o ponto. Pois é. Exatamente. Exatamente. Mas, aí, eu quero já fazer uma pergunta aqui. O quanto a aparência importa para vender? Muitíssimo. As pessoas ficam bravas quando eu falo... Dá para quantificar isso? Dá. As pessoas ficam bravas quando eu falo isso, né? Então, começam a falar aí. Começam a citar, né? E Marques Zuckerberg. E não sei mais o que é. Mas você não é o Marques Zuckerberg. E eu falo isso. Exatamente. Você não. Eu falo isso. Você não é o Tiago Nigro. Por favor. Olha só isso, né? O rastrozinho das pessoas é incrível. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu pego um veneno. Dou para mil pessoas. E só uma sobrevive. Todo mundo vai olhar para aquilo e falar. Não é para comer esse prato. Está envenenado. Agora, se... Para o rastrozinho de rede social é diferente. Eu dei o veneno só sobre o Marques Zuckerberg. Olha, mas ele conseguiu sem cuidar de aparência chegar lá na frente. Eles estão pegando da exceção. Como regra, pô. E não é de fato, né? Então, não é porque teve um cara que conseguiu que você vai conseguir com base no que ele fez. É muito mais fácil pegar o caminho bonitinho e falar. Pô, aparência importa. Você pode até não gostar disso, mas é verdade. Mas as pessoas adoram com relações fáceis, né? Porque se eu falar, não, mas também vendi, fiz quase um milhão em mentoria porque estou grávida. Ninguém quer engravidar para vender também. Então, quando é um exemplo que encoraja a preguiça, as pessoas adoram. Mas quando é um exemplo que trabalha, ninguém quer. E é algo assim, as pessoas têm como supérfluo, têm como julgamento. E é cerebral, gente. Três segundos. É três segundos. Você vai falar assim, ó, tá passando o dedinho ali na internet. Legal, vou assistir. Quero ver o que essa pessoa tem de conteúdo. Ninguém para para assistir aquilo ali. Simplesmente, nossa, que conteúdo. Você nem teve tempo de ouvir. É três segundos. São três segundos. É três segundos. E hoje, né, a gente fala em internet, é prova social. Eu estava vendo uns casos assim que eu falo, uma pessoa gerou um conteúdo, ela pegou um livro, ela plagiou aquele livro e gerou um conteúdo. Essa pessoa tinha muitos seguidores. Então, as pessoas tiveram ele como criador daquilo. E havia uma escritora por trás que não gerava nada. E aí as pessoas estavam defendendo o que plagiou, porque era prova social. Então, assim, não há como negar. É uma prova social. E se é uma prova social, como eu vou me posicionar aqui? De que maneira que eu vou falar isso? É importante. E isso são segundos, três segundos, para você dizer, essa pessoa tem um conteúdo que eu quero ou não. Ela me parece interessante ou não. Eu fiz um anúncio em que eu estava de cabelo todo de babyliss, uma maquiagem mais suave, uma blusinha assim mais romântica. E a gente fez o mesmo anúncio com uma imagem mais forte, linhas mais retas e tudo mais. Um, as pessoas simplesmente falaram desde o tamanho da minha cabeça ao tamanho da minha mão. Literalmente. No outro, as pessoas não tinham essa mesma postura. O que mudou? Por que agora o num ela tinha coragem de falar e no outro não? Então, é muito forte. Não tem como negar. É cerebral e as pessoas têm que entender isso. Você pode... E daí você vai escolher. Eu quero usar isso a meu favor ou não. E você vai levar mais tempo para comunicar a sua mensagem. Por que não potencializar? Por que não ser intencional? Você vai fazer compra no mercado, né? Vai comprar uma caixa de leite. Você vai pegar a que está amassadinha ou a que está inteirinha? É o mesmo leite. É o mesmo valor nutricional, né? A gente é atraído pelo belo, gente. É uma questão de evolução. A gente estava lá nas savanas africanas, nossos antepassados há 15 mil anos. A nossa evolução priorizou os nossos olhos. Nosso olfato é horroroso. Agora a grávida, meu olfato está ruim. Porque agora eu sinto cheiro de tudo. Coisas que não existem, eu sinto cheiro. E é muito esquisito. É meio bicho. Eu sinto um cheiro assim. Nossa, tem um cheiro de cachorro. Não, tem nenhum cachorro aqui. De repente aparece. O cachorro entrou em casa, sabe? É bizarro. Mas a evolução priorizou os olhos, né? O nosso sentido da visão. Então, não tem como. A gente pode até falar. Ai, que injusto. Ai, que chato isso. O mundo é injusto. As coisas são como elas são, né? É um saco ter que falar o óbvio. Mas é exatamente isso. As pessoas querem lutar contra o óbvio. Mas é exatamente isso que funciona. Por causas que não as ajudam. E o rosto, por exemplo, rosto, né? Ou um cenário. O que é simétrico, eu aceito melhor. Então, eu não preciso fazer força pra dizer assim. Olha, a imagem tem importância. Se eu tiver o máximo de simetria possível. Se eu tiver com a simetria, eu preciso fazer muito mais esforço. Eu levo mais tempo pra convencer. Então, como você explica isso, né? É algo que é realmente do nosso cérebro. É natural. Não, tem vários pontos interessantes sobre isso. Você citou essa parte da evolução e do julgamento em três segundos. E fala, nossa, que injusto. São três segundos. O que você vê de uma pessoa em três segundos? Conscientemente, talvez você não consiga definir. Mas inconscientemente, muita coisa, né? E nós chegamos aqui porque nossos antepassados foram muito bons em fazer julgamentos sumários. Porque aquele cara que olhou um gato grande na savana e falou, talvez não seja tão ruim assim. Conversar com ele. Ele morreu. Tão docinho. E o que olhou e falou, isso aqui é uma ameaça? Ele permaneceu vivo e gerou descendentes, né? Então, é um comportamento que ele foi sendo aprendido ao longo do tempo. E você falou que beleza importa. Você pega uma história da Grécia Antiga. Tinha uma hétera, que era uma prostituta de luxo da época, mostrando como realmente a profissão é muito antiga, que era chamada Frinéia. E ela foi submetida a um julgamento em Atenas, porque ela tinha revelado certos mistérios de um culto a deusas do campo, da fertilidade, que eram Perséfone e Deméter. E ela foi para o julgamento, ela era muito bonita. Um dos amantes dela defendeu ela, era advogado, Hipérides. E uma hora ele viu, vai dar ruim, ela vai ser culpada e vai ser morta. Aí o que ele fez? Ele tirou a roupa dela para todo o júri ver. Porque os gregos, para eles, o que era belo era bom. Por que um deus criaria uma pessoa tão bonita se ela não fosse boa? Então, eles viram, é muito bela para ser culpada. E ela foi absolvida. Ou seja, se fosse feia, estava morta. Entendi. E a gente não mudou muito, a gente só ficou mais hipócrita. Porque a gente continua julgando as pessoas pela aparência. Exatamente, isso foi genial o que você falou, amor. A gente só ficou mais hipócrita. Só ficamos mais hipócrita. É, agora não pode falar, mas a gente continua julgando. Mas a gente, é, o julgamento, não adianta você fingir que ele não existe. Ele existe e faz parte da nossa sobrevivência. A gente julga as coisas para saber se um lugar está perigoso, por exemplo. Você vai ter um julgamento ali. E que bom que tenha. Porque senão, sei lá, você vai ser assaltada, alguma coisa do tipo. Então, é necessário o julgamento. Não, é só você pensar. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero que o pessoal comente no chat. Lá no Rio de Janeiro isso acontece muito. Toda vez que eu vou para lá, eu fico tenso na calçada. Tem um cara vindo na minha direção, eu estou indo na direção dele. Ele não sabe se eu vou assaltar ele. Não sei se ele vai me assaltar. Fica aquilo, né? Tipo filme de faroeste, sabe? Aí vai passando. Fica assim. Até se cruzarem. E quando se cruzam, ficam olhando os nomes. Mas imagina o seguinte. Não quer dizer que, nossa, o cara de terno não vai te assaltar. Mas se eu estou vindo numa calçada e do outro lado está um cara de terno, bem vestido, bem apresentado, eu vou ficar com mais medo desse cara ou de um outro, por exemplo, que está todo maltrapilho. Provavelmente, num julgamento sumário, que pode estar totalmente errado. Sim. Eu vou ter mais medo desse cara maltrapilho. E eu posso estar errado. Pode ser que o de terno me assalte. Em Brasília é o que acontece. Exatamente. Em Brasília é o que acontece. Mas é só mostrando que a aparência importa, pô. Talvez o pessoal tenha dificuldade em aceitar isso, mas é a verdade. Lembrei do Me Conte o Segredo do Mendigo. Vou contar isso aqui, porque a gente está hoje descontraído aqui. No Me Conte o Segredo tem várias histórias bizarras, né? Entre elas, uma seguidora que falou que foi dar comida para um cara. Aí ela sobrou, aí ela foi dar comida para um cara. Arquétipo do Mendigo. Aí ela foi entregar a comida, aí o cara, não, não, só estou sentado de boa. Nossa. Ela confundiu, o cara só estava sentado de boa. Então, foi a aparência que ele passou. E se essa pessoa vai vender alguma coisa, você vai comprar? Exatamente. É, eu estou zoando, mas é real. Eu acho uma barata que as pessoas falam, mas isso é besteira e tal. Mas quando vai para um primeiro encontro, primeiro date com o cara do Tinder, aí se arruma, se maquia, se perfuma, não sei o quê. Pô, se não importa, por que está se arrumando? Por que se depila? Vai fazer declação por quê? Exatamente. Então, tem essa preocupação. Aí ele vai passando o tempo de casamento e vai largando de mão, né? Ah, mas besteira isso. O que importa é quem eu sou? Não é, a aparência vai importar para sempre. E sabe que é um dos maiores feedbacks do curso do capital visual? É isso. Que o casamento voltou como no princípio. Porque daí a mulher voltou, é meio que um ciclo. Ela começa a se arrumar, o cara sente necessidade. Tanto que eles ficam pedindo, não vai ter capital visual para homem? Porque eles começam a ver que a mulher está aqui e ele está ficando aqui. Com a camisa de time. Eu ia perguntar sobre a sua ideia, né? Sua tese do capital social, visual. Mas eu vou até comentar sobre isso. Porque o pessoal sempre fala, eu imagino que na casa de vocês também aconteça isso, já que vocês são casadas. Fala, nossa, como vocês se mantêm, sei lá, conectados. O seu marido te elogia. Porque a gente se preocupa com a nossa aparência, né? Então eu me arrumo, meio que não tem como. Eu estou sempre diferente. Não tem como eu elogiar essa mulher todo dia. Não tem. Agora você ganhou os pontos com a audiência, né? Mas ela todo dia eu elogio. Ela estava fazendo a maquiagem dela de gatinho, que é algo disso, né? Eu falei, nossa, amor. Ontem também, quando ela estava vindo aqui para o podcast. O Bruno já está, ó, guarda para hoje a noite. Eu falei, caramba, está muito gata. É porque na internet a gente também tem que mudar um pouquinho a aparência. Então eu sempre tenho alguma coisa nova. Vou ter mais elogio, mais ela se arruma também. Para poder causar curiosidade, né? Para poder gerar uma curiosidade de alguma forma as pessoas perguntarem, gerar algum tipo de assunto. E eu faço isso e gera lá em casa também. Então é um processo natural. Mas o que eu ia perguntar é sobre a sua... Então a sua tese do capital visual seria que não são os arquétipos em si. É porque se a gente for falar, arquétipos vai englobar tudo. Tudo que eu vou falar. Só que eu não coloco assim num quadrado porque as pessoas... Se eu falo assim, isso é do governante. Então a pessoa, ela não... Ela começa a ser só o governante. E não é só aquilo. São pitadas. É o tempero todo. Então é muito mais fácil eu saber o que eu quero comunicar e quem é o meu público-alvo, o que faz sentido para mim e eu usar essas formas. Que depois, é lógico, se encaixam em todos esses arquétipos aí, que são vários, né? Então só para ficar mais simples, você pega as formas. Eu acho que os arquétipos, eles são princípios, não são regras. É. Porque realmente as pessoas confundem e aí começam a assumir um certo personagem. A criar um personagem. E personagem não dura, gente. Não é sustentável. Não dá, imagina. E tem muitas pessoas quebrando a cara por isso. Não, eu sou governante com amante. Aí começa... Daqui a pouco... E ela fica só naquilo. Eu conheço uma pessoa, né? Que ela fala assim, não, é esse aqui. É o inocente e o amante. E ela só usa aquela paleta. Ela só se porta daquela maneira. E você olha as pessoas e fala assim, gente, mas parece que é sempre o mesmo assunto. Parece que é sempre a mesma coisa. Não tem essa quebra. Você falou, eu tento trazer algo novo. É isso. Então, você não está engessado em algo. Você entendeu que pode ser intencional isso e usa. Simples assim. Eu tenho estudado muito cinema nos últimos anos. E até as pessoas acham que construir um personagem é isso. Eu defini um arquétipo, uma roupinha, uma maneira de chamar minha audiência. Não sei o que na internet a gente vê muito isso, né? Mas não é assim. A construção de um personagem é um processo riquíssimo de você pegar vários elementos, né? E fazer toda uma jornada, toda uma trajetória. Então, não é tão simples assim. Até se para ser um bom personagem, você tem que ser bom naquilo que você faz. Senão, fica uma coisa ali cagada. E é sobre você. Cagada, essa é a palavra. E é sobre você e sobre o outro. Porque as pessoas também confundem muito. É sobre mim. Não é só sobre você. Se for só sobre você, você vai viver isolado no seu mundo e não vai conectar ninguém. Então, é sobre o outro também. E até o Bruno estava falando dessa questão de ser assaltado. E como seria esse estereótipo, né? E na moda tem essas coisas muito doidas. Tipo, agora veio com tudo a tal da balaclava. Que é aquela, sabe? Que o assaltante usava, assim. Ah, tipo de ninja, não é? A gente usava também em dia frio. Não, pra cadeia. A balaclava é pra dormir, amor. A balaclava é o contrário. Tapar tudo menos os olhos. Isso. Tipo, meio burka. Tipo, ninja. Tipo, ninja. Isso aí. Mas vocês usavam isso onde, mano? No dia frio. É o OnlyFans, isso? Não, não. No exército. No exército. É que você pega, por exemplo, um exercício de campo. Sei lá, né? Pode usar pra isso também. Não, eu fiquei imaginando os dois. Eu também tava cantando. Não foi comigo. A gente tá confundindo. É que a gente tá ao vivo. Senão ele ia falar pra ela. Lembra aquele dia? Mas um exercício de campo no sul do Brasil, por exemplo. Você tá em, sei lá, um blindado. E tá fora ali na escotilha onde tem arma. É muito vento, pô. Então você usa uma balaclava e um óculos por causa da poeira, tudo. Então eu entendo o termo. Porque a gente já usou. É. E todas as marcas trouxeram isso agora nos desfiles. E aí falaram, no Brasil não tem como, gente. Mas aí vão usar onde isso, gente? No frio. Só no sul, no inverno. Onde eu moro eu posso te dizer que dá. Muito. Mas as pessoas estão nessa... E agora? No Brasil vai usar isso? Como que a pessoa vai entrar só com o olho de fora? Como que vai ser percebido isso? Então a gente já criou um conceito a respeito da balaclava, né? Então, claro que tem essa questão de construções que a gente tem percepções. E a vestimenta tá totalmente ligada a isso. E às vezes isso que tá bombando lá fora, provavelmente não pega aqui. É, porque no país de primeiro mundo eles não sabem o que os caras usam, né? Pra, enfim, entrar no banco sem ser percebido. Entendi. Mas sabe que eu vi discussões até em blog americano falando que é uma moda muito bacana pra brancos, mas pra um negro não se sente à vontade pra usar uma peça como essa, porque tem uma interpretação, né? Eles vivem... É, exatamente. Os negros têm uma preocupação diferente até, né? Com o tipo de roupa, porque passa outras mensagens. E até na hora de você, então, aplicar uma tendência, porque todo mundo fala tá na moda, tá certo. Vou usar, tô bem posicionada. Não. Isso tá na moda. E aí? Se eu usar, vou me posicionar bem? Vai estar certo? Vai me vulnerabilizar? Porque também tem isso, né? Como é que eu vou me sentir usando essa tendência? Então, não é só saber sobre a tendência, mas saber se aquilo tem a ver com a minha comunicação ou não. Exatamente. Inclusive, uma das coisas que... Eu nem sei se as pessoas... Se é certo ou errado, mas, enfim. Pra mulher loira e branca, é mais fácil parecer chique e sofisticada do que pra mim, por exemplo, que sou morena e de pele morena também. Porque eu acho que eu tenho que estar sempre com a unha perfeita, eu tenho que estar sempre com o cabelo bonito, eu tenho que estar sempre alinhada, porque senão eu pareço uma pessoa de classe mais baixa. Se a gente olhar por essa ótica, a loira também vai ter o lance do sensual. Sim. Então, na verdade, todo mundo tem problema. É, todo mundo tem uma questão, né? Assim como a negra tem que tomar um... Às vezes tem que ficar atenta, né? Porque não quer ser vista como aquela mulher que é sensual, a mulata, que entretém a galera, né? E pra quebrar isso, também tem um esforço. Porque já tá muito no nosso inconsciente, dentro da nossa cultura, olhar com um olhar muito sexualizado pra aquela mulher, pra aquele biotipo. Então, é um esforço, acho que geral, assim, de construir a própria imagem, porque os códigos importam, né? E vão falando um monte de coisa sobre a gente. Pra mulher é mais difícil isso, né? Tipo, as nuances que eu digo, por exemplo, você comentou que antes você não tinha silicone. Aí era um peito pequeno. Aí com o peito grande fica mais fácil parecer sensual. Tem roupas que você usa hoje e usava lá. Nossa, claro. Claro. Com certeza. E é outro questionamento que elas fazem. Tá, você tá falando de capital visual, então é só pra mulher? O homem não precisa? Novamente a opressão e não sei o quê. E não é. O homem também precisa. Sim. É pras duas partes. Eu vou além. A imagem, às vezes, a gente é tratado como a gente... Às vezes, não. A gente é tratado como a gente quer. Porque a sua imagem vai determinar. Quando você sabe quem você é, quando você se veste, sabendo quem é, qual o seu propósito, a pessoa não vai te desrespeitar. Pense em duas pessoas num restaurante. Uma toda desleixada e uma toda arrumada. O garçom não vai tratar a outra melhor só porque ele pensa que ela tem mais dinheiro, mas porque ela se respeitou, ela se cuidou, ela se posicionou, diferente da outra. Então, é uma via de mão dupla. Vai além do digital, como a gente falou. Vai bem além. Meu pai, ele é representante, por exemplo, meu pai é representante comercial e trabalha num ambiente de mercado ali. A galera não tá muito preocupada em se vestir bem, né? Minha mãe sempre ficou na cabeça dele. Não, você tem que se vestir bem. Não importa se tá todo mundo bagunçado. Tem que colocar uma boa camisa, tem que usar uma boa calça jeans. Ainda que sejam duas calças que você tem, as duas tem que ser boas. Não pode estar puída, não sei o quê. A bainha tem que estar na altura certa. Sou eu com o Bruno, gente. É, exatamente. É o dia inteiro assim. Porque o pessoal que me segue sabe, né? Que o Bruno gosta de usar as blusas dele que tem 15 anos. Pra dormir. Mesmo? Pra dormir. Mas aí não pode... Aí eu pego o arquétipo do mendigo. Quentinho. Exato. Você gosta, né? Eu gosto desse pra dormir. Entendi. Entendeu? É confortável. Inclusive, eu construí também uma imagem. É arejado, sabe? Vários buraquinhos. É muito bom. Thalina, você tá indignada. É uma coisa horrorosa. É. Mas, enfim. Então, o Bruno, eu também. Eu compro lá, faço a calça, faço a bainha pra não ficar desleixado, né? Coloco as roupas da MEP. Agora ele tá adorando, porque é só colocar a roupa pra MEP. É prático, né? É tipo Zuckerberg. Aí bota um tênis diferente, né? Eu já tô usando exceção como regra aqui. Pronto. Não, agora eu não ia falar nada, mas... Já ia usar o seu discurso. Enfim a hipocrisia. Enfim a hipocrisia. Mas eu ia dizer alguma coisa que eu esqueci. Sobre esse esforço, né? De colocar o cara pra cima. Eu ia falar que cuidar da imagem é cuidar da pessoa que tá te vendo, né? É um respeito a ela. Às vezes a pessoa, ah, mas eu não quero. Mas, poxa, que imagem que você tá passando? A pessoa, você quer que a pessoa te consuma. Então, você tem que ter um certo respeito por ela, né? E fazer aquela imagem ficar mais agradável pra ela de alguma forma. É, por mais que hoje eu trabalhe com isso, antigamente eu não era essa pessoa. Eu fazia enfermagem e eu falava que moda era futilidade e que importava era o meu conhecimento. E essa era a minha postura. E, na verdade, eu só usava... É sério isso. Vocês podem depois olhar lá no perfil. Era só camiseta e calça de lycra. Porque eu falei assim, gente, na minha concepção da época, tempo era dinheiro. Hoje não é mais. Pra mim, tempo é vida. Mas, na época, era dinheiro. Então, eu pensava assim, eu vou perder tempo. Vou perder dinheiro se eu perder pensando no que eu vou vestir. Então, era aquela roupa ali e deu. E aí, na verdade, era uma proteção de alguém que não se amava. De alguém que não entendia quem era. De alguém que não sabia qual era o seu propósito. E muito menos o que queria comunicar. Então, quando eu comecei a descobrir quem eu era. Quando eu comecei a entender quem eu era. O processo da imagem ficou... Foi acontecendo, entende? Total. E eu falo que a imagem é assim. Se eu convido a Valência, vamos jogar basquete? Ela fala, tá, eu nunca joguei. E a gente vai. E ela só marca a cestinha ali de três pontos. No outro dia, ela fala assim, eu amo basquete. Nasci pro basquete. E é meio que isso com a imagem. Quando você começa a marcar pontos, eu fui lá, melhorei o cabelo. Parecer ser pra ser de fato. Exato. E aí, você marca os pontos. Você começa a animar com aquilo ali. E aí, se torna algo prazeroso. A moda deixa de ser algo em que eu falo assim, isso eu caibo. Isso eu não caibo, isso eu tô incluída. Isso me exclui. E você fala assim, não, isso é legal. E começa a ser divertido. Isso é o que todas relatam. Que aí, para de ser algo que me machuca pra ser algo que me empodera. Nossa, total. A gente passou por isso, amiga. Total. Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira vez na consultoria de estilo, eu tinha vergonha. Porque eu me sentia, não é julgada a palavra. Mas é tipo, nossa. É um estado de vulnerabilidade. Falta de encaixar. Não encaixava. Nada. E você sente que você não tem gosto. Você não tem o olho ainda, né? Você não sabe se é. Ah, isso é bonito ou feio? Não sei. Hoje em dia eu falo, nossa, isso é um horror. E erro pra caramba. Mas o erro já não é uma coisa que me deixa me sentindo, ai, que burrica, né? Não sabe se vestir. É uma coisa tipo, nossa, que legal que eu tô experimentando. Que gostoso isso, né? Tem uma coisa que eu vi na Malu, por exemplo. Sua consultoria de imagem foi em 2018, né, amor? 17. 17? Foi em 2017, mais pro final do ano. A gente tinha acabado de chegar em São Paulo. Não tinha nem seis meses. E depois que a Malu mudou a imagem dela, ela começou a vender muito mais. Porque hoje eu enxergo a audiência da Malu querendo ser a Malu. Muitas vezes só, nossa, o que você tá usando? Eu quero usar igual. O que você tá fazendo? Eu criei um magnetismo que não existia antes. Não existia. A gente viu essa transição acontecendo. As pessoas ficarem mais fanáticas por ela, querendo fazer a mesma coisa que ela faz. E isso foi uma questão de imagem. Porque quando você usava o arquétipo do cara comum, digamos assim, isso não acontecia. Então foi uma transformação. E pensando em pessoas que estão assistindo o episódio agora, que em si, com aqueles exemplos de arquétipos, de marcas, de nomes que nós demos de pessoas conhecidas no mundo digital, já estão se identificando. Nossa, eu acho que eu tô mais pra esse, mais pra aquele, mas eu quero mudar. O que a gente pode passar de dica prática pra esse pessoal? Ah, eu acho que a Thalita vai poder dar essa aula aqui pra gente. Isso aqui é muito geral, né? É, porque acaba sendo muito amplo, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é excluir o arquétipo do cara comum se eu quero me posicionar como uma autoridade na internet. Então se tem alguém que quer se posicionar como uma autoridade em qualquer coisa, vamos ali, né, tirar exceção, porque eu já queria usar a sua frase pra cópia, agora você tá desconstruindo o negócio, já tá falando, amor, é nova aí. Não, 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 aquela frase é muito boa de fato, porque ela é a realidade, porque por exemplo, o caso do Tiago Negro, ah, ele usa moletom, quando eu conheci o Tiago, ele não usava moletom, ele usou moletom depois que ele virou o Tiago Negro. É o caso do Steve Jobs, que todo mundo vai lá me acusar e fala, olha, então me explica o Steve Jobs, eu falo, gente, mas ele não ia pras reuniões como ele, depois que ele era quem ele era, ele pode usar o que ele quiser, e você também. Depois que você for o que você for, o que você quer ser, você pode usar o que quiser que as pessoas vão se conectar. Malu fez ali essa transição e conectou com muito mais gente, então é muito isso. Eu sou a prova viva de cinco alunas pra depois, em três meses, cinco mil alunas, seis mil alunas em poucos meses, o que mudou? Só o capital visual. Não, a Malu até falou aqui um ditado que me lembrou de uma frase que o Júlio César teria dito lá em Roma, quando ele separou da esposa dele, porque havia boatos de que ela estava envolvida com outro homem, também numa conspiração, e nada foi provado, mas ele separou, aí perguntaram, por que você separou? Ele falou, porque a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta de fato. Eu falo muito isso. E aí vamos até pensar em uma entrevista de emprego, por exemplo, eu quero contratar alguém pra trabalhar aqui no grupo primos, sei lá, um advogado, aí chegam duas pessoas que vão receber a mesma coisa, só que uma tá muito bem vestida, muito bem apresentada, e a outra não. Esse cara sai na vantagem, porque querendo ou não, por mais que eu não queira, por mais que eu sei que eu vou fazer aquele julgamento e tento até dar menor peso a isso, a primeira impressão era importante. E o que você faz em três segundos, gente? Não toma nenhum gole d'água. E olha o risco, né? Você nem mal pisca. A pessoa fala assim, ah, não, é pro grupo primo, não, peraí, deixa eu ver como é que eles se vestem, que aí eu vou chegar de um moletom ali, né? Olha o perigo. Não, gente, não, 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 não é assim. Teve um caso, que foi, acho que foi na Dumbank, que a pessoa foi, foi chamada pra trabalhar, e ela foi como, vamos dizer assim, que a gente falaria do estereótipo almofadinha. Só que não condizia com o discurso da empresa, então não serviu. Por isso que eu preciso saber quem é esse meu público, porque ali na Dumbank não encaixava. Naquele caso não serviu. Que é esperado de você, né, naquela posição. Não encaixava. E saber que existem algumas profissões também, que a gente espera que a imagem, né, eu não quero contratar um advogado que ele vai ter que me mostrar pra mim quais casos. Não quero ser convencida que ele é bom, quero olhar e falar, putz, eu quero esse. Eu falo muito isso, inclusive o que a Mala falou, eu falo isso também pras alunas, falam ali, que você não adianta só ser boa, você precisa parecer. Porque se você é boa, como que eu vou saber? Se você não abrir a boca e me contar, mas como que você vai me contar com três segundos? A imagem tem que contar antes, né? Ela chega antes e ela tem que ser congruente com o que você vai abrir a boca. Não adianta também abrir e não falar, né, nada com nada. Quando que eu vendo mais materializa? Quando eu tô na praia pelada, de biquíni. Porque o povo vê, olha e fala assim, é a prova a gente fazendo também. Você tem prova, tem pausabilidade. Mas tudo em preto e branco, porque a gente quer também dar um aspecto de elegância. No edredom. Não, eu vou aproveitar então pra... Ah, vai nos... Eu posso colocar uma ideia aqui que me veio na cabeça agora também? Porque é engraçado isso, né? A imagem vai passar uma impressão e a gente decide muito com base na imagem. E aí tem um autor que eu gosto bastante, que é o Nassim Taleb, que ele diz, Olha, se você encontrar um cirurgião, por exemplo, o cara no topo da carreira, famoso, e você olha pra ele, ele não tem cara de médico, digamos assim, ele tá fora do estereótipo. Quando você pensa em um médico, vem um estereótipo na cabeça. Esse cara tá muito fora desse estereótipo, esse cara deve ser muito bom. Porque ele conseguiu avançando na carreira, mesmo com todo mundo olhando assim e vendo concorrentes que parecem um médico, que as pessoas pensam, e esse cara chegou lá. Então, a aparência engana muitas vezes. Mas, ela vai contar no final o processo decisório. Esse é o ponto. Uma dica aí, eu vou te interromper. Não, elas iam dar dicas. Tem mais alguma dica prática que a gente pode usar? Além da aparência, passar aquilo que você quer, e depende do contexto. Deu o exemplo do Nubank. É, porque às vezes eu não gosto de falar uma fórmula, porque daí as pessoas acham que é aquilo. E aí vão lá e aplicam e falam, Thalita, não funcionou. E aí eu falo, trago toda uma postura, ah, você vai usar um blazer, você vai usar cores mais sobras, e de repente a comunicação, o público dela era outra, e você traz aquela fórmula e fala, não funcionou, o seu projeto não funciona. Por isso que eu falo que é difícil você generalizar. Precisa muito. Acho que o principal passo é você saber quem é o seu público-alvo, com quem você quer se conectar, seja no digital ou seja no físico. Para quem você gostaria de vender os seus serviços ou produto? Esse é o primeiro ponto. E descobrir qual é o seu propósito, o que você quer agregar, qual é o seu conteúdo, e tornar essas duas coisas congruentes. entender que dá para ser intencional. Então, eu quero trazer uma informação de autoridade, eu preciso trazer peças que me remetam a isso. Linhas retas, uma calça de afetaria, um blazer, uma camisa, são coisas que estão ligadas a isso. Use cores, gente, pelo amor de Deus, porque isso causa muito impacto. Quem quer o ponto, você está em uma palestra com muita gente, você vai lembrar do pontinho amarelo, do pontinho verde, então use isso para também causar uma primeira impressão de impacto. valem, ainda mais agora, que a gente vai ter a tendência do dopamine dressing, que é esse mundo colorido que vai vir para a moda, pelo menos até 2023, por conta de tudo isso que aconteceu com a pandemia, a gente vai ver muito. Então, olha como até as cores, o poder que isso tem, de eles chamarem de dopamine dressing, porque todo mundo vai usar cores, mesmo no inverno, que a gente não estava acostumado, para ter essa sensação de bem-estar, sensação de otimismo, que algo bom vai acontecer. Aí você traz isso para a moda e não quer trazer para a sua comunicação? É óbvio que traz. Eu acho que uma boa dica, não sei se vocês concordam, é para quem não tem muita intimidade com nada disso que a gente falou, ainda está perdido, olha alguém que passa a imagem, que vai exatamente isso, vai no Instagram, é isso que eu fiz no início, eu acho que funciona, eu faço até hoje, eu olho alguém, o posicionamento dela, a forma como ela se veste, o que ela usa, quais são as características principais, os detalhes que tem, na forma como ela se veste, como ela se posiciona, como ela fala, e copia, né? E quando você copiar, não vai ser igual, porque vai ser você fazendo, então vai ser outra coisa, então é uma forma muito genuína de conseguir passar a imagem que você gostaria de receber, de você mesma. Aí só cuidar, que aí cada um tem um biotipo, que aí se torna expectativa versus realidade, que elas falam, gente, eu peguei aquela roupa da internet, da fulana, famosa, e eu coloquei igualzinho, eu comprei a mesma coisa e não deu certo. Mas aí tem que ter aquela malícia, quer ver também, como é que fica o caimento nela, será que fica apertado, será que é mais soltinho, será que quando ela usa a camisa fica puxando o botão, assim, lá no meu curso eu falo, não trabalho com consultoria de estilo, não é essa pegada, mas dando dicas práticas, porque às vezes as pessoas deixam passar, porque não percebem, eu não percebi, eu achava por exemplo que, ah, tem um rasgadinho aqui, mas ninguém tá vendo rasgadinho, né? Não, tem um botão caído aqui, não, mas quem vai reparar no botão, que besteira, né? É, vê o tamanho da roupa, né? Vê se você tá usando o tamanho certo, É, eu falei da barra da calça do Bruno, e isso faz muita diferença. Homem adora usar aquela coisa fofa ali, né? Pelo amor de Deus, dá uma dobradinha. Dá uma ideia mais mulamba. É, ficou horrível. O arquétipo do mulamba voltando novamente aqui. Não dá. Já dá uma pergunta aqui no chat, como se destacar com o arquétipo do mendigo? Acho que positivamente é mais complicado. Gente. Entendeu? Só se for um mendigo da Holanda, né? Um mendigato, vocês lembram desse cara? É, um mendigato. Aí ele se destacou, com os olhos, né? Com aquela... Ele era azul, né? Quem quer ser um mendigato? Olha aí. Então, essa é a dica. Ganhar na loteria genética. Porque aí, mesmo como mendigo, você se destaca, tá, pessoal? Fica essa dica prática. Não, mas essa modelagem... Desculpa, Tim. Fala, fala, fala. Não, mas é exatamente isso. Lembro que quando eu comecei a querer me vestir melhor, eu ficava... Lembra? Eu falava assim, não, vou te imitar aqui, ó. Peguei esse look, fazer igualzinho. Tem vários que eu pego e faço igualzinho e dar uma look. Porque eu acho que é um pouco isso. Você começa a treinar o seu olhar também quando você começa a observar os outros e pensar, por exemplo, ó, tô vendo, ó, gostei. Blazer com cinto, tá? Vou dar uma olhada. Mas aí, você já tem que pensar em qual é o caimento. É, grávida não vai estar dando, amiga. Vai ficar esquisito, né? Talvez. Acho que... Não sei, talvez não. Mas é pensar, porque eu tenho um peito imenso. É pensar, será que vai ficar bom? Será que não vai ressaltar mais ainda meu peito? É você se olhar também, né? Não é ficar nessa cegueira de querer incorporar um personagem. Esquece personagem. É você entender o que funciona em você e não ter medo de arriscar também, de errar. E buscar alguns elementos, né? Então, ah, eu quero trazer o arquétipo do rebelde. O que representa rebeldia? Por exemplo, você usa piercing no nariz, mas não tem essa pegada de rebelde. Não, mas dá pra ver que você não é uma pessoa que pensa igual a todo mundo. Aí eu entro pra mim. Deixar claro que você quebra paradigma. Mas é uma quebra de paradigma que não é pra chocar, pra agredir. Que é um coração delicado. Não é um... É, o pessoal não tá vendo. Vira pra lá. São esses detalhes, né? Vai treinando o seu olhar que você vai começar a pegar. O Bruno falou de governante. Eu acho que você deu vários exemplos também, né? De linhas retas, cores mais sóbrias, talvez. Mas é... Não precisa ser tão óbvio, né? Eu acho que é mais a partir de você, de você entender qual é a energia que mais te... Se conecta com você. E a partir daí, fica buscando referências. Quem é o cara mais pica no seu mercado? A mulher mais incrível, que tem mais autoridade. Pode acontecer como foi o exemplo do Bruno, né? Do cirurgião mais top e ser um cara fora da caixinha. Mas vai ser a exceção e você vai saber que é uma exceção. Pega a pessoa mais incrível no seu mercado, que você admira, que você fala, putz, essa pessoa tem autoridade. Pega quais são os elementos, mas não faz uma análise besta. Ah, eu usou blazer amarelo, é a loura, então eu tenho que ser assim. Não! Vai no detalhe. Ah, ela tem um piercing, mas é um coração e é um dourado. Será que esse dourado tem mais sofisticação? Deixa eu ver aqui nas outras fotos dela. Faz uma análise mesmo, caderninho na mão. É, às vezes eu falo que elas falam assim, ah, parece que todo mundo vai ficando meio igual. Se você quer comunicar, se a Valesca quer comunicar que é o mesmo público que o meu, ela vai usar elementos parecidos. É o mesmo caso de eu ir pra Londres, eu vou falar o quê? O inglês. Vai ser muito mais fácil eu me comunicar. Não adianta eu chegar lá querendo falar português. Então eu vou falar inglês, a Valesca também vai falar inglês, só que cada uma com seu acento, com seu jeito. A analogia é ótima, eu vou roubar essa lei pra mim também. Vai, então tá bom. Vou te citar a primeira vez e depois nunca mais. Depois é dele. Como eu sempre disse, você vai pra Londres e vai falar inglês. Foi muito boa, realmente. Mas, voltando à parte da empresa, eu trouxe presente pra vocês, né? Eu trouxe lencinhos da MEP e a Valesca já tem todos os nossos equipamentos da Vibrio, então não tem como eu dar mais pra ela. E estão dando certo, obviamente. Não, precisava ter filmado a cara do meu esposo quando ela falou isso. Eu sentia assim, o sorriso chegou a brilhar aqui, né? É, mas geralmente eles saem sempre mais felizes daqui. A gente tá estreando, inclusive, nossa sacolinha nova da MEP, que eu tô usando aqui. Tem pouca peça, tá, gente? Porque a gente vai lançar o preview agora da nova coleção. Essa é da velha e essa já é a nova, porque eu sei que você já tem a velha, eu já te dei. Não, essa não é a velha, essa é a clássica. A clássica. Esse é o primeiro... Esse é o primeiro lenço que a gente lançou, inclusive a Valesca já tem ele, eu já usei ele bastante. E esse daqui é o novo que a gente fez agora da nova coleção. Que inclusive é o que eu estou usando aqui. Só que de forma diferente. E dentro da caixinha aí, a gente tem também um presente da Vibrio. Tá aí, pode pegar. E a ideia da Vibrio, que é uma empresa, no caso... Não, não vai, cara. Pera aí. Não, mas pode abrir. Ele tá ficando emocionado. Aí pula, né? Um pouco desse tamanho. E medo, medo do que vai sair. E a ideia da Vibrio, a gente tenta ser bem diferente do que um sex shopping normal. É, a ideia que as pessoas esperam de um sex shopping que seja uma coisa colorida, né? Muito chamativa. Vermelho. Seja muito... Eu acho muito criativa a Vibrio. Exatamente. Mas essa é a ideia. Ela, na verdade, passa uma sofisticação que eu não conheço no Brasil. Acho que a nossa empresa é a única que tem. Fora, já existe. A nossa caixinha é discreta. Tudo é feito pra ser discreto e ser introduzido no seu dia a dia de forma muito natural. Pode abrir, pode abrir. Não tem nada de mais. O Bruno tá... Mas eu vejo muito... É que eu acho muito engraçado. Ela adora ter um sex shop porque ela sempre fala que tudo tem duplo sentido. É tudo tem duplo sentido. Só que a Malu, ela não consegue conversar e desce sem rir no meio do caminho. E todos os dias de gargalha. Esse é um vibrador de clitóris. É um pequenininho, assim. Nossa, até vibrou. Todo mundo... Vibrou aqui mesmo. Emocionou todo mundo aqui. Toda mulher deveria ter um. É o que a gente chama de... Produto de entrada. Produto de entrada. Inclusive, eu queria só me certificar. É a prova d'água, né? É a prova d'água. Tranquilo. É a prova d'água. Esse daí, ele tem o toque... Mas só até 20 metros. Abaixo de 20 metros, a bateria começa a falhar. Você testou? Testou. Mas eu acho muito governante também, sabia? É, porque... Eu imagino esse vibrador sentado em uma poltrona de Chesterfield. De veludo, né? Vou mandar fazer uma arte assim lá. Uma gravatinha, né? É um vibrador de gravata. E se você entra lá no Instagram da Vibrio, inclusive, é isso. É essa imagem que a gente... A gente tem um pouco do amante. Mas é bem menos do que poderia ser, né? E a gente usa imagens clássicas. Então, tem até uma coisa do sábio ali, talvez. Tem vários arquétipos. E são diferentes dos arquétipos que, normalmente, um sex shop usa. Então, a gente dá uma quebrada aí. O que funciona muito bem. E olha que interessante. Pegou um público que não era um público que consumia sex shop. Tá formando um público porque comunicou com as pessoas certas. Porque é tipo ir pra Inglaterra. O pessoal vai falar inglês. Entendeu? Então, exatamente. Não vai nem me citar nem na minha frente. Muito bom. Adorei também, gente. Temos mais algum ponto, amor? Eu não sei. Não sei se o pessoal tá falando aqui no chat. Eu tava dando uma olhada. O pessoal tá rindo do vibrador, né? É. Agora a gente já trabalha no momento vibro sempre. Não se preocupem. Não foi só vocês. Bom, mas já chegando ao final. Então, Valência. Onde que as pessoas te encontram em redes sociais? Você quer falar um pouco do seu curso que tá aberto sobre arquétipos? Ah, verdade. Sim, sim. Eu tenho um curso que é o meu curso principal, né? Que é o Sem Passos. A gente tá com 28 mil alunos agora. É o curso de marketing. O curso mais completo do Brasil no assunto. O Bruno, daqui a pouco, ele vai falar de quê? De stage. De stage. Não, mas a Valesca tá convocada. A gente, estarei lá, estarei lá. Mas o que eu quero falar pra vocês é pra gente dar continuidade nesse assunto, tem o meu curso, o curso dos 12 arquétipos, em que eu falo detalhadamente sobre cada um, faço uma abordagem bem aprofundada ali no inconsciente coletivo do Jung. Eu fiz uma pós-graduação em Jung, sou psicanalista também. Então, ali eu me solto pra falar mais sobre esses assuntos. E a gente tá com inscrições abertas. Então, quem quiser, dá um pulinho lá no meu Instagram. Lá tem link. Link de sobra. Entrem, se tornem meus alunos. Até porque a gente tá com uma promoção limitada. E quem se inscrever no curso dos arquétipos, leva também o meu curso de storytelling. Então, bora aproveitar. É arroba, valesca, bruse com V e K e dois Zs. E Thalita? Onde que as pessoas te encontram? No Thalita Dalbó, sem H, sem nada. D-A-L-B-O. E aí lá no próprio link da minha bio tem uma aula gratuita que você já consegue já começar a investir aí no seu capital visual e mudar completamente já a imagem. Pra quem perguntou de dicas, né? Já começa a entrar lá nessa aula, já vai conseguir mudar bastante coisa. Você trabalha hoje só com produto online ou também faz algo mais personalizado? Personalizado também. Legal. As pessoas querem muito. Não, eu falei, tem de que a Thalita porque eu queria conhecê-la pessoalmente, porque várias amigas fizeram trabalho com ela. Eu já falei, pelo amor de Deus, você não me inventa de parar de atender presencial, porque eu quero. E o que é muito doido é porque a gente faz algo completamente diferente da consultoria de imagem. Então, você não fica presa a nada. O seu cérebro começa a funcionar naturalmente. Não é algo que fala assim, meu Deus, o que eu vou usar hoje? Eu e a Valesca a gente quer fazer em dupla. A gente vai ver uma doideira. E é um processo de dentro para fora. Eu falo que vai muito além da imagem, né? Acho que você conversou com elas e elas falaram isso. Vai muito além da imagem porque você consegue trazer algo que muitas vezes, esses bloqueios todos de o que vão pensar, o que aconteceu, vem para fora. Tem uma cliente que inclusive ela não usava preto. E a gente fez esse processo porque eu literalmente invado o guarda-roupa. Eu digo que é o mais íntimo. Quem que mexe no seu guarda-roupa, quem que invade o seu guarda-roupa, eu literalmente faço isso. Então, você entra na intimidade da pessoa. E aí, ela não usava preto e veio uma situação ali. Você sabe que no meu guarda-roupa tem várias coisas lá. Eu sou dona de sex shop. A gente não vai poder filmar muita coisa, né? Ou vai? Vai. Ou vai. Todas as pessoas já conhecem. Ela vende. E aí, a pessoa não usava preto. E tinha muito a ver com a comunicação dela. E ela falava assim, vou usar todas as coisas, menos o preto. E aí, a primeira peça que ela comprou após passar por esse processo foi a roupa preta. Então, eu falo, é muito além do que as pessoas estão imaginando só da imagem. Tem muitas coisas que a gente não bota para fora por bloqueios. E isso é totalmente tirado ali nesse processo de gestão de capital visual. E, realmente, você começa a viver e respirar aquilo. Você vê a pessoa estar mais alegre, mais bonita. Muda mesmo. De dentro para fora, a Valesca viu bem isso, né? Nossa, total. Fiquei morrendo de inveja. Falei, não, deixa só nascer essa criança aqui. Aí você fala, eu falei, espere o porto. Uma reformulada geral. É porque é exatamente isso. E, às vezes, a gente, até por estudar, eu gosto muito desse assunto. Mas, sem essa visão externa, a gente fica meio perdida, às vezes, né? Então, eu acho que vai ser uma delícia trabalhar com você. Vai ser um prazer. Muito massa. E você, Boldinha? E aí, vocês me encontram no arroba Malu Perini, no Instagram. Malu.perini no TikTok. E em todas as outras redes, deve ter alguma coisa desse tipo. Ou, então, aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira, com certeza, meio-dia. Ou outros horários, às vezes, a gente entra em alguns outros dias. Porque a gente, o quê? Está firme na guerra de tentar... Um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos. Inclusive, se inscreva, que vocês são tudo um banho safado. Tem que ativar a notificação, porque senão perde. Não, isso que eu ia falar. Aqui no Sócios, o episódio clássico é as quintas, mas a gente deve fazer algumas semanas mais de um episódio. Dependendo do convidado, a agenda num casa. Então, o melhor é se inscrever aqui e ativar as notificações. A gente sempre vai estar avisando no Instagram, mas inscrito você não perde nada. E curtam esse vídeo, porque está muito bom para ajudar a gente. E também se inscreva no canal, que eu tenho certeza que tem um monte de gente aí assistindo sem se inscrever. E a gente também libera todos os nossos episódios em todas as plataformas de streaming de áudio, para você já fazer o seu cardio do dia e de manhã, ou a hora que você quiser. Isso. E vocês me encontram no Instagram, em Bruno, Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, e aqui no canal dos sócios. As nossas convidadas, muito obrigado. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui mais uma vez. Poxa, que bom. Adoramos. Foi um prazer. Sejam sempre bem-vindas. Valias que eu volte mais, né, para pagar mais boletos. Nossa. Thaíta, você é sempre bem-vinda. É bom receber o pessoal que tem capital. Não só a visual. Todos. É o capital tradicional mesmo. Olha, enquanto eu puder fazer meu pitchzinho aqui, né, chamar as pessoas para os meus cursos e tal, e vocês colocarem os meus links embaixo. Está tudo bem. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Desejo aí a todos um ótimo final da semana. E até a próxima. Beijos. Beijo, beijo.